Sejam muito bem-vindos. 215 milhões. Vocês têm ideia de que esse número se refere? 215 milhões. Esse número é o estimativo do IBGE da população brasileira hoje. 215 milhões de brasileiros. Por que eu estou fazendo referência a esse número hoje? O Sistema Único de Saúde cuida diuturnamente de 515 milhões de brasileiros. Qual é a política pública mais abrangente do Brasil hoje que cuida de 215 milhões de brasileiros? É o Sistema Único de Saúde por meio das ações da Vigilância Sanitária. Somos nós que estamos cuidando de 215 milhões de brasileiros diuturnamente. Eu vou até me atrever a dizer que até para aquelas crianças que ainda estão na fase de gestação, nas suas mamães, também já são cuidadas pelo Sistema Único de Saúde. Então, essa atuação, gente, ela é muito poderosa e traz um benefício social gigantesco para o Sistema Único de Saúde. Então, a gente pensar dentro dessa agenda, a gente tem que pensar de maneira inovadora, de tal forma que a gente favoreça o processo de transformação o qual a sociedade brasileira requer, além da internacional, o qual os produtos nós exportamos e precisamos assegurar que temos qualidade para que os países tenham interesse em consumir produtos brasileiros. Bom, quero fazer um agradecimento à presença de vocês pela oportunidade de a gente dialogar um pouco hoje sobre as questões que envolvem estratégia de dados, que a Anvisa tem capitaneado dentro dessa agenda que é desafiadora dentro do Estado brasileiro. Não posso deixar de mencionar um agradecimento aos nossos diretores e ao nosso chefe de gabinete sobre o total patrocínio dessa agenda, da relevância que essa agenda tem para o fortalecimento da atuação da vigilância sanitária. Então, é nesse contexto que a gente precisa aproveitar a oportunidade que temos patrocínio para fazer um investimento e acreditar que essa é uma agenda que possa, de fato, favorecer o processo de transformação das políticas públicas brasileiras. Quando nós estamos falando sobre dados, e aí estamos no ano de 2024, estamos completando 25 anos. Uma boa parte dos colegas estão aqui desde a Constituição da Anvisa, em 1999, puderam acompanhar todo o processo de transformação com a qual a Anvisa trabalhou e trabalha diuturnamente para que a gente possa melhorar os nossos processos e a nossa resposta à sociedade. Isso envolve várias agendas. Regulação de maneira direta, envolve processos, envolve as articulações que a gente faz com o próprio governo, envolve planejamento, envolve transformação digital, envolve tecnologia, envolve dados. E dados traz para a gente uma perspectiva muito firme e poderosa no sentido de fazer o seguinte, olha, com os métodos, com as ferramentas que estão disponíveis hoje, é viável que a gente tenha maior capacidade de subsidiar os nossos gestores para a melhor tomada de decisão no tempo mais curto o possível. Claro que isso traz dimensões diferentes, mas, de alguma forma, a gente precisa ter em mente que dados hoje, e aí tem uma frase que é muito conhecida sobre que quem tem dados tem poder, e isso nunca nos pareceu tão forte neste momento que a gente vive com os diferentes métodos e ferramentas que estão disponíveis no mercado para uso de informação. Temos que tomar vários cuidados com relação a isso, é claro. A informação pode ser usada para o bem ou para o mal. Nós, enquanto Estado, estamos usando para o bem, para proteger a saúde da sociedade. que sociedade é essa? Os 215 milhões de brasileiros que hoje vivem nesse país e que contam com atuação sanitária para termos de forma a assegurar que os produtos que são certificados pela Anvisa, digamos assim, se vocês me permitem usar essa palavra, tenham segurança sanitária para o seu consumo. Está certo? Nós estamos falando simplesmente tem os números que sempre variam um pouco dependendo do momento da fotografia, mas cerca de 25% do PIB brasileiro está sobre a nossa, digamos, guarda. Estamos falando de quase 250 atividades econômicas geridas de maneira tripartite, com esforço da União, feito por meio da Anvisa, dos estados e dos municípios. Então, a gente precisa, de alguma forma, trabalhar de forma que a gente possa subsidiar os nossos gestores a ter acesso as melhores informações possíveis para o processo de tomada de decisão. E é claro que isso requer um desafio complexo para nós. Digo isso porque hoje, no contexto digital, e boa parte dos colegas aqui presentes e que nos acompanham, nós viemos de uma forja que não foi totalmente digital, ela foi muito analógica. A gente ainda está naquela dinâmica que a gente ia para a escola e era livro, caderno, anotando, copiando, sem acesso a nossas tecnologias, não tínhamos os smartphones, só que hoje essa é a realidade que está imposta. Não tem como fingir que a dinâmica não está se transformando. Então, a gente enxergar as possibilidades de triangulação de informação, para a gente, é desafiadora. E para isso, a gente tem que se capacitar, não tem jeito, a gente tem que parar, estudar, se debruçar sobre a matéria e se capacitar para ter condições de debater o tema com quem, de fato, já vem com essa jornada de aprendizado em transformação de dados. Dentro desse cenário, a Anvisa tem capitaneado diversas frentes para a gente conseguir melhorar o nosso parque em questão analítica. Temos iniciativas que são centralizadas, iniciativas descentralizadas, por meio de parcerias, até mesmo com o próprio Ministério da Saúde, algumas iniciativas que estão em curso para favorecer a nossa atuação, do ponto de vista do fortalecimento do SUS. Então, é nessa perspectiva que a gente traz para você hoje algumas perspectivas as quais a Anvisa tem manejado e que a gente faça agradecimento aqui a vários colegas, não vou nominar, mas nós temos vários colegas, gestores, analistas, técnicos, analistas, que estão debruçados com essa matéria e estão trabalhando para que a gente possa ter a melhor resposta da política pública brasileira dentro do SUS. Está certo? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a política de governança que a Anvisa colocou como proposta, a diretoria colegiada aprovou sobre esse cenário, como é que a gente pode melhor gerir essa governança de dados da Anvisa. Vamos trazer para vocês algumas perspectivas sobre metas as quais, inclusive, estamos seguindo os métodos que a Anvisa tem hoje nos propostos para a gente poder estabelecer algumas metas mais arrojadas frente à questão de uso de dados. Vamos compartilhar com vocês o que já fizemos, o que já está disponível hoje no nosso parque, o que estamos fazendo e para onde iremos com essa agenda toda. Porque essa agenda, há uma perspectiva hoje de gestão de parte dessa agenda feita por nossa gerência geral, mas essa é uma agenda totalmente matriciada e alinhada com as outras demais instâncias da Anvisa, como planejamento, área de tecnologia da informação, área de regulação, área de pessoas. Então, não é uma agenda que está apartada de toda a dinâmica do ecossistema de resposta da Anvisa. Está certo? Você pode me ajudar, por favor? Obrigado. Então, nesse contexto, gente, a gente sempre fala assim, mas onde queremos chegar com essa agenda? O que a Anvisa está querendo com isso? Então, eu fico, eu sempre, quando a gente está nas nossas reuniões de gestão, tem uma coisa que eu costumo fazer com os colegas da equipe, com os gestores que trabalham comigo, que estão aqui, inclusive, Anderson Lúcia está aqui, como deve ser difícil para um dos nossos diretores tomar uma decisão? Porque assim, como é que, quais as informações, quais as melhores informações para aquele momento para tomar uma decisão? Não é tarefa fácil ser diretor da Anvisa, é muito desafiador. Tem a oportunidade de acompanhar algumas agendas, mais técnicas, mais específicas, e é muito complexo você tomar uma decisão que muitas vezes a melhor informação ainda não está disponível, ela não está com a devida análise realizada, e a gente precisa tomar uma decisão. Então, é sempre a busca da melhor informação possível, por isso que a nossa diretoria sempre coloca, olha, uma decisão, ela pode ser alterada a qualquer momento a depender das evidências que estão disponíveis no mercado. Então, essa dinâmica, a gente tem que ter a orientação de que isso pode, em algum momento, dados, favorecer, de maneira substancial, o processo de decisão da diretoria colegiada. e é isso que nós queremos, favorecer o processo de regulação com foco no cidadão. Então, a nossa visão hoje, que é o que a gente tem fomentado e compartilhado com todos vocês, é que a ideia é que a gente precisa fomentar uma cultura orientada por dados e inteligência artificial. E por que isso está descrito dessa forma? Porque é uma perspectiva, gente, de ausência ou carência de alguns recursos, e a gente tem observado não só aqui na Anvisa, mas várias instituições têm feito essa indicação de que está faltando pessoas, os recursos estão carentes. E essa é uma dinâmica que ela é real, ela está aí, a gente hoje, a diretoria, os nossos cinco diretores têm brigado muito em defesa do aumento do quadro efetivo da Anvisa, mas está muito difícil. Mas não é só por uma questão de uma decisão de um único lado. A questão é que a própria sociedade no meu entendimento nem aceita mais que temos as instituições muito cheias voltadas de pessoas. Então, de alguma forma, como é que a gente equaliza isso? Tem a questão da resposta que nós estamos gerando, mas de alguma forma a gente precisa se debruçar sobre a implementação de novos métodos para favorecer que o que tenhamos mais tempo livre para a gente potencializar a nossa capacidade analítica. Então, quando eu falo isso, é porque hoje ainda nós, as instituições, eu não falo isso só do ponto de vista público, mas o privado também, gastam muito tempo, tempo precioso em questões muito operacionais. E a gente tem estudado muito sobre isso e a gente tem observado que a inteligência artificial, ela hoje é a melhor, a melhor ferramenta que pode ser utilizada para substituir questões básicas mais voltadas às operações. Então, fica aquela questão, por que não utilizar um pouco mais dessa tecnologia para desafogar um pouco questões mais operacionais, para que tenhamos tempos de estudar, se debruçar sobre questões mais complexas. Porque a gente sabe que o SUS é complexo e para a gente trazer soluções inteligentes as soluções são complexas, não são simples. Isso é um fato. Então, a grande questão é a inteligência artificial pode nos ajudar. Ah, mas ela vai substituir Arthur, todo o nosso quadro servidores da Anvisa? Não. Nunca isso vai acontecer. Mas aquelas questões mais básicas, as tecnologias podem nos ajudar a desonerar um pouco o tempo de cada um de vocês. Então, por isso que a gente tem trago que essa visão ela é super importante a gente ter de que a inteligência artificial ela pode sim nos ajudar a implementar algumas questões mais operacionais para que tenhamos tempo de pensar coisas um pouco mais complexas que o qual o SUS requer. Então, nesse contexto tem algumas situações você pode me ajudar por favor? Algumas situações que a gente tem observado no mercado e aí trago aqui para vocês alguns números para vocês terem uma ideia do que é isso, né? Porque alguns anos atrás e eu tomo a liberdade de fazer referência a isso eu sou estatístico de formação e quando eu estava na universidade isso já tem um bom tempo a gente sempre imaginava assim, olha eu fico imaginando um momento, um dia que a gente vai ter capacidade de pegar sei lá N bases de dados triangular tudo ter uma resposta rápida para a gente tomar uma decisão no melhor tempo possível. e era muito difícil manejar as bases de dados questão de padronização até hoje a gente enfrenta esses desafios só que a grande questão é hoje com essas questões mais simples que envolvem conjunto de solução de dados que estão disponíveis parece que dá para fazer dá para fazer é simples? Não a gente vai ter que junto estudar o que as soluções são capazes de desenvolver não ter uma resposta pronta não é um aplicativo não é um software pronto que você só clica no botão e gera uma resposta a gente tem que se debruçar sobre ele tem que entender tem que ter a capacidade analítica para fazer as parametrizações corretas mas isso já dá para fazer tá certo? Imaginem vocês por exemplo trazer aqui um pequeno exemplo né? Um pontuário eletrônico hoje basicamente tanto a rede privada de atendimento a urgência e emergência hoje privada e pública está trabalhando já com o formulário pontuário eletrônico tá aí tá dado isso foi uma política que foi criada no estado e as empresas favorecem esse processo imaginem vocês se a gente tivesse hoje como pegar essas informações aportar numa rede nacional de dados e fazer a leitura daqueles pontos que a gente considera relevantes por exemplo para aprimorar o processo de fiscalização ou de não conformidade com a tecnologia hoje dá para fazer dá para fazer a gente só precisa fazer o que? Se debruçar sobre os dados e parametrizar especificar o modelo e rodar já dá para fazer então essas questões que até então a gente fala assim no dia que isso for possível hoje dá para fazer então essa questão é que a gente precisa se debruçar um pouco sobre ela para a gente conseguir avançar um pouco melhor sobre as questões que envolvem dados no mundo então tem alguns números sobre o quanto isso cresceu e tem um dado interessante quando a gente fala sobre 2,5 50 milhões de bytes de dados são gerados por dia nós estamos falando que são 250 vezes mais bytes do que estrelas na Via Láctea e não é à toa gente hoje quando a gente o simples fato de a gente usar um smartphone a gente sabe o tanto de dados que é coletado e é isso a realidade é essa então a gente precisa manejar essa informação de tal forma que favoreça da melhor forma o possível o fortalecimento das políticas públicas brasileiras e o nosso cuidado e a nossa responsabilidade aumenta quando a gente fala no âmbito da vigilância sanitária é porque o nosso papel é assegurar acesso a produtos e serviços seguros para 215 milhões de habitantes o desafio é muito maior então é por isso que a gente tem que se debruçar sobre a nossa tecnologia e nos ajudar está certo? você pode nos ajudar por favor? então a Visa tem trabalhado em várias frentes e aí eu faço aqui também um agradecimento toda instituição tem as questões finalísticas e mais transversais e nós temos aqui feito um alinhamento inclusive com não só o patrocínio mas com a orientação da nossa diretoria colegiada para as questões mais transversais as quais a gente tem feito todo um alinhamento para ver como é que a gente consegue impulsionar e catalisar as melhores respostas para a Anvisa e aí um agradecimento eu faço a área de pessoas que tem se debruçado sobre essas questões de como aprimorar os nossos talentos como é que a gente aloca melhor esses recursos internos a área da TI que tudo dos nossos ativos tecnológicos tem se debruçado sobre isso agradeço porque isso favorece a questão de transformação a questão da inovação a própria área de planejamento que tem trago novas metodologias a nova visão sobre questão de entregas mais efetivas e mais otimizadas frente às necessidades que a nossa própria diretoria aponta para o sistema de saúde e a própria área de orçamento e o mais importante dela que tem impacto tanto interno quanto externo a área de regulação porque ela tem trago uma agenda muito positiva sobre nova aplicação de novos métodos que podem de fato favorecer a questão da agilidade na regulação brasileira está certo? então quando a gente fala isso é para ajudar o que? é para ajudar a gente a fiscalização a fiscalizar melhor é para de monitoramento e monitorar melhor é para de registro fazer os processos de registro de maneira mais efetiva para a área de acompanhamento dos processos fazer de maneira mais efetiva então nós estamos falando disso é para fazer com que essas áreas tenham melhor capacidade de entrega porque vocês imaginam vocês vão observar que hoje nós temos um exemplo de uma implementação de uso de uma ferramenta que ela simplesmente gente assim fiscalizar hoje produtos que estão no e-commerce é muito complexo e a gente recentemente implantou a unidade da Anvisa desenvolveu um projeto implantou um procedimento que a gente hoje consegue com o uso de inteligência artificial consegue mapear diversos produtos não conformes de acordo com os nossos produtos que estão aqui registrados notificados e aí a gente já está fazendo esse elemento inclusive para deixar o setor regulado um pouco mais receptivo frente a essa agenda porque é isso hoje você tem várias plataformas várias pessoas comercializando produtos como é que a gente fiscaliza isso sem o uso de uma ferramenta porque não vai ser a ação da fiscalização ela precisa ser aprimorada porque a gente não consegue mais sair batendo de porta em porta nem que seja no campo digital ou no campo físico tem que ter uma estratégia para isso então a Anvisa tem utilizado de várias estratégias nós temos nos apoiado na questão da estratégia institucional que é formatada por meio do seu planejamento estratégico é ela que está trazendo o tom do desenvolvimento de produtos de dados então tínhamos uma política aprovada sobre essa questão então todo aquele arcabouço que está mapeado que foi apontado pela diretoria colegiada como necessidade de entrega dentro de um plano de gestão de quatro anos o nosso foco a nossa energia está centrada no desenvolvimento desse portfólio estratégico para favorecer o planejamento corporativo essa é uma frente é a única não nós temos hoje inclusive várias iniciativas que estão sendo desenvolvidas tanto com assessoramento técnico nosso como iniciativa própria de colegas da Anvisa nós temos hoje o que nós estamos chamando de incubadora de projetos que é um espaço que a gente está criando para que a gente possa trazer desenvolver quase fazendo aqui uma referência com o formato de startup como é que o modelo de negócio de startup é claro que a gente não é startup mas a gente pode pensar na lógica mais ou menos parecida se ideias boas se surgem por que a gente não pode dialogar sobre elas e desenvolver algum produto para que traga alguma solução na Anvisa mesmo que seja uma questão mais operacional não tem problema mas o que nós estamos fazendo hoje é justamente para isso e isso em consonância com toda a agenda de capacitação que nós estamos fazendo hoje e de oferta para Anvisa e faço referência a essa parte de conhecimento e cultura data driven porque isso está totalmente associado à especialização que nós estamos manejando neste momento especialização de ciência de dados e uso de IA inclusive faço também agradecimento à diretoria das indicações porque a turma que a gente está hoje manejando inclusive um projeto bem arrojado que a Anvisa está manejando hoje que atende não só as questões da Anvisa mas quando a Anvisa deu o conhecimento amplo sobre essa questão da agenda tivemos parceiros do Ministério da Saúde ANS Fiocruz Estados e Municípios com interesse e estamos hoje com a especialização para 160 pessoas que atendem não só a Anvisa mas estão gerindo junto com o Ministério da Saúde Estados e Municípios Fiocruz enfim então é uma agenda muito forte que dá para a gente trabalhar em uma integração maior sobre essa agenda de integração nós temos um laboratório de dados que a ideia é trazer para dentro desse laboratório uma agenda de assessoramento técnico específico para as demandas das unidades que são desenvolvidas porque a gente sabe que hoje vou dar um exemplo aqui alguma unidade por exemplo a GGPAF a GGPAF já tem um conhecimento uma maturidade para desenvolver os seus próprios painéis de acordo com as suas necessidades e conta uma vez ou outra com a necessidade de um assessoramento técnico sobre isso estamos aqui para isso também para ajudar por meio do laboratório até mesmo para discutir ideias para ver como é que a gente pode manejar e pode aprimorar esse processo nós temos projetos pilotos de IA que a gente vai falar um pouco sobre isso que a ideia é que a gente possa aprender como é que a tecnologia pode nos ajudar frente a diferentes negócios na Anvisa nós temos hoje vários gargalos na Anvisa não digo nem só sobre registro mas sobre questões de recurso administrativo por exemplo é um gargalo alguns tipos de análise que não são mais simples produção de algumas imagens então a gente vai trazer para vocês alguns exemplos que eu acho que favorecem essa agenda e aí essa dinâmica hoje inclusive está associada com a concepção da ideia que a própria GGT trouxe para nós há cerca de dois anos atrás que foi em frente a parceria junto com a FINEP de trazer startups para desenvolver produtos com uso de IA para favorecer a resposta da política da vigilância sanitária para o Estado brasileiro então temos projetos hoje os colegas irão aqui compartilhar com vocês nessa agenda então essa dinâmica hoje gente que a gente está compartilhando com vocês e agradeço a presença de vocês aqui faz parte de um conjunto que trata de governança de dados ela tem a sua a sua parte que é mais estática mas tem a sua parte que é mais elástica digamos assim porque esse processo é vivo e a depender do contexto que a gente está vivenciando a gente precisa se adequar e trazer outras perspectivas de uso de métodos para conseguir favorecer para que nós da agência inclusive outros colegas que trabalham em associação conosco possam contribuir com uma boa resposta frente a isso falo isso porque sabemos do nosso desafio do nosso senso de urgência contínuo sobre essa agenda e dos nossos desafios mas uma questão é clara a busca de soluções ainda mais que envolvem novas tecnologias elas não precisam e não precisam mesmo serem discutidas e apresentadas de maneira unilateral falo isso porque não tem uma bala de prata gente não vamos ficar com a perspectiva de quem avisa sozinho vai achar a solução para essas questões não iremos a gente tem que envolver todas as partes interessadas inclusive o próprio setor produtivo frente a essa agenda essa é uma agenda conjunta está certo porque senão a gente vai ficar naquele impasse como é que a gente favorece a incorporação de novas tecnologias para o mercado brasileiro com uma boa regulação sem conversar com todos os atores envolvidos sem que todo o ecossistema esteja na mesa sentado dialogando sobre isso é muito complexo então é claro não estou falando aqui de interferência regulatória não estou falando disso nós temos a nossa autonomia a nossa independência e vamos continuar atuando dessa forma mas a construção ela pode sim ser dialogada e uso de novas ferramentas vem nesse sentido nós estamos com um projeto hoje vou finalizar passar a palavra aqui para o Anderson essa discussão é tão séria que hoje por uma encomenda da nossa diretoria colegiada nós delineamos um projeto para discutir isso na Anvisa de forma mais pragmática como é que a gente pode institucionalizar um programa de inovação sustentável na Anvisa porque as mudanças estão aí quando a gente recebe hoje ou tem um diálogo específico com o setor produtivo a gente observa a quantidade de instrumentos tecnológicos que estão em curso no desenvolvimento e a gente já precisa regular sobre isso então a gente precisa estar preparado frente a isso então a ideia é que a gente possa estruturar uma agenda positiva de tal forma que nós fiquemos mais confortáveis em discutir transformação discutir inovação com foco especificamente em regulação que é o que mais importa tem as questões que digamos assim afetam de maneira geral a população mas quando a gente fala sobre regular 250 atividades econômicas a gente está falando que regular 250 atividades econômicas e é saber o que a sociedade espera dentro dessa agenda tá então trago faço esse convite para vocês para a gente ampliar um pouco essa discussão vamos apresentar para vocês alguns cenários espero que o que a gente apresente hoje aqui sirva de insight para que a gente possa ter aí reflexões sobre essa agenda nós na gerência geral de conhecimento inovação e pesquisa cuidamos dessa agenda mas essa não é uma agenda da GGCIP essa é uma agenda da Anvisa tá todos vocês estão convidados a contribuir com esse processo estamos sempre de portas abertas para que a gente possa dialogar e construir de maneira conjunta tá agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês sobre esse assunto Anderson deixo com você para a gente ir conversando um pouco mais com o pessoal Arthur só uma coisa você não se apresentou tem gente aqui que não é da Anvisa é mesmo desculpa olha só eu estava aqui olhando e enfim gente vamos lá vamos corrigir eu sou o Arthur atualmente estou responsável pela gerência geral de conhecimento inovação e pesquisa sou responsável por uma unidade que é vinculada diretamente ao diretor presidente uma unidade transversal na Anvisa tá ok obrigado bom dia gente eu sou o Anderson eu estou à frente da coordenação de governança ciência e inteligência de dados a CGINT que está vinculada à gerência geral de conhecimento inovação e pesquisa que é a GGCIP aqui na Anvisa a gente tem uma estrutura organizacional um pouco diferente no que tange a parte de governança de dados e inteligência artificial e BI que essa parte não estava vinculada à área de TI desde 2017 a gente essa parte de dados estava vinculada à área de gestão do conhecimento eu vou começar falando no slide anterior no slide anterior estava estava ali no centro a parte de governança de dados porque a gente entende que toda essa estratégia que a gente que a gente levantou para conseguir chegar àquela visão que foi apresentada ela precisa estar coberta por um arcabouço de governança de dados e aí vou começar a política ela foi publicada recentemente a gente já há algum desde o ano passado a gente vem trabalhando nessa política e ela foi publicada em junho desse ano e a gente está começando a colocá-la em prática a implementá-la e eu vou aproveitar aqui essa oportunidade para passar os principais pontos da política a política tem o objetivo de integrar o arcabouço de políticas sobre dados e informações que nós temos na Anvisa hoje nós temos a política de segurança da informação e comunicação a POSIC a política de proteção de dados pessoais e a partir de junho também a política de governança ciência e inteligência de dados e os principais objetivos dessa política é apoiar trazer ali um arcabouço de governança para apoiar a missão institucional e a estratégia da Anvisa fomentar a cultura organizacional buscando uma cultura orientada a dados promover a transparência e uso seguro dos dados aprimorar a qualidade dos dados que temos e mitigar riscos associados ao uso e compartilhamento desses dados e também assegurar a conformidade regulamentar das nossas iniciativas E aí eu vou passando nos principais artigos isso que eu estou passando não é o texto na íntegra eu tenho o meio de todos vocês ainda essa semana eu vou passar o documento que já é público mas vou passar para todos vocês que fizeram a inscrição vou passar o documento na íntegra para todos vocês mas vou passando aqui só com os pontos mais os principais que eu entendi que seria importante apresentar então ela se aplica a tudo e a todos que solicitem tenham acesso realizem atividades que envolvam direta ou indiretamente dados o tratamento de dados que sejam custodiados pela Anvisa e ela segue alguns princípios o primeiro deles é que os dados eles têm que ser tratados como um ativo estratégico da agência a gestão de dados ela precisa ser proativa é um dos princípios que a gente tenta buscar aqui com mais afinco sair do processo reativo de receber demanda atender demanda incluir na fila e ir atendendo isso a gente viu no estudo que a gente realizou ali nos últimos anos que esse processo é um buraco sem fundo e que se a gente continuasse nele a gente só ia entrar num caminho de aumento de fila aumento de tempo de desenvolvimento e insatisfação de quem demanda para a gente então a gente mudou o processo e essa política ela traz a gente chama ela a gente não chama ela só de política de governança de dados governança ciência e inteligência de dados porque ela traz também uma parte relacionada à gestão de como a gente desenvolve os projetos de BI e inteligência artificial na casa foco na gestão da qualidade governança a governança e a curadoria serem inerentes ao negócio não é uma atividade de TI não é uma atividade da CGINT ou da GGSIP é uma atividade do negócio a governança de dados e principalmente a curadoria de dados a proteção de dados como padrão ou seja o dado tem que ser disponibilizado para quem precisa desse dado então a prioridade é proteger o dado e permitir o acesso apenas às pessoas que precisam ter acesso àquela informação a organização e controle dos dados então a gente se compromete como um princípio a manter um registro e a catalogação de todos os ativos e produtos e serviços de dados que a gente disponibiliza fomentar fomentar a inovação e ter a ética respeito e privacidade de dados como um princípio a nossa política diferente de diversas políticas que a gente estudou quando estava montando o documento ela não se restringe à definição de uma estrutura de governança de dados ela vai mais além e tenta apresentar também políticas de dados e políticas de gestão de dados mas é claro como toda política de governança ela precisa ter uma precisa apresentar uma estrutura de governança de dados e aqui na Anvisa é importante esclarecer que a gente acabou não seguindo o padrão acadêmico de uma estrutura de governança de dados daquele padrão que a gente vê nos livros quando a gente estuda que geralmente você tem ali uma estrutura até com nomes de comissões e unidades que atuam na governança de dados a gente optou por usar a estrutura que a Anvisa já tem de comissões e a gente só criou uma estrutura nova que é a CCD que é a Comissão de Curadoria de Dados as demais a DICOL o CGE o CGD a CGINT a GGCIP a GGTIN e os próprios interruptores de dados já eram estruturas que existiam na Anvisa a gente incorporou atribuições para não também atrasar o processo de implementação a gente viu que seria muito complicado a gente ter que tentar mudar a estrutura como ela é hoje para tentar encaixar encaixar a estrutura na governança então a gente encaixou a governança na estrutura e não o contrário a gente tentou buscar esse caminho então a nossa estrutura de governança de dados ela começa pela DICOL que é a nossa diretoria colegiada representada pelos cinco diretores da Anvisa mas nessa estrutura ela atua apenas quando demandada quando pautada pelo CGE que é o comitê gestor o CGE eu não sei o nome todo nunca lembro mas é o comitê gestor da estratégia e outras coisas risco corporativo e etc o CGD que é o comitê de governança digital que tem o mesmo nível estratégico entre as comissões da Anvisa então a DICOL só atua quando pautada por eles o CGE que é o comitê gestor da estratégia ele vai atuar na avaliação e aprovação do portfólio estratégico de produtos de dados eu vou falar sobre ele mais a frente o CGD ele vai atuar na avaliação e aprovação dos princípios e políticas de governança de dados então governança digital trata da governança gestão estratégica trata da gestão dos produtos estratégicos de dados e de IA abaixo dessa estrutura a gente tem a comissão de curadoria de dados que é formada pelos interlocutores de dados da Anvisa aqui na Anvisa a gente como eu falei antes a gente procura não necessariamente seguir o que está no livro o que está na academia mas adaptar aquilo ao que faz sentido para a gente então antes mesmo da política a gente criou uma rede de interlocutores de dados que a gente pode entender como uma rede de curadores de dados uma rede de curadoria de dados só que aqui a gente deu um nome diferente por uma questão negocial e essa rede de interlocutores de dados ela é formada por representantes de todas as diretorias e de todas as unidades diretamente vinculadas às diretorias GADIP também que é o gabinete de diretor presidente e as assessorias vinculadas ao GADIP então a gente tem representantes em todos os níveis estratégicos em todas as unidades estratégicas e táticas são representadas por meio da rede de interlocutores de dados e com a criação da CCD ela passa a ser ela é formada por esses interlocutores então eles passam a ser realmente curadores de dados a CCD que é a comissão de curadoria de dados ela vai tratar da avaliação e definição de dados metadados terminologias classificação qualidade de dados etc eu digo que é a estrutura mais importante desse processo porque é ela quem vai atuar diretamente na definição das regras de qualidade de dados nas definições das dimensões de qualidade nas terminologias nas descrições e validações dos metadados etc e ela atua também na priorização relacionada às demandas do laboratório de dados que eu também vou falar um pouco mais à frente e a gente tem a GGCIP que gerencia todas as iniciativas relacionadas a governança ciência e inteligência de dados na Anvisa e que faz a representação desse tema junto ao CGE e ao CGD e a CGINT que está abaixo da GGCIP que faz a coordenação dessas iniciativas e a execução da maioria delas e que está à frente da coordenação da Comissão de Curadoria de Dados e a gente tem também a área de TI que é a GGTIN que participa dessa estrutura nos fornecendo a infraestrutura e as fontes de dados que a gente utiliza para a maioria do nosso processo que vai atuar na qualificação do dado direto na fonte e aí envolvendo mudança de sistemas para que o dado uma vez qualificado passe a ser inserido de forma qualificada e na segurança da informação e comunicação além disso tem outros papéis de responsabilidade de escritos que é o papel do proprietário de dados que são os líderes das unidades organizacionais da Anvisa e que são responsáveis por aqueles dados e por aprovar ou não as permissões de acesso aqueles dados que são inerentes à sua atuação a atuação da área na Anvisa a Anvisa ela é muito plural a gente tem a gente costuma dizer que temos várias Anvisas dentro da Anvisa então a gente tem aqui uma característica que talvez seja um pouco diferente da maioria em que a gente tem uma mesma estrutura de dados sendo mais específico uma mesma tabela de banco de dados que tem dados que são de responsabilidade de diversas unidades não de uma unidade só então nosso trabalho acaba tendo que ser muito na validação e filtragem dos extratos de dados em cada estrutura e aí desses extratos cada unidade é responsável pelos dados que são inerentes à sua atuação por exemplo a área de medicamentos vão ser responsáveis pelos dados relacionados a petições de medicamentos e análise de petições de medicamentos de produtos para saúde relacionada a tudo todos os dados relacionados a produtos para saúde que estão todos na mesma estrutura de dados mas a gente separa ali o interlocutor de dados operacional a Anvisa tem muitas unidades quando a gente fala da GGPAF por exemplo que é a gerência geral de portas aeroportas e fronteiras a gente tem unidades espalhadas por todo o Brasil são centenas de pessoas são dezenas de unidades todas abaixo da mesma gerência geral e a gente ter só um interlocutor de dados para tratar de tudo isso se mostrou inviável e a gente criou o papel do interlocutor de dados operacional que é uma pessoa indicada que não necessariamente é da diretoria ou de uma gerência geral ou equivalente e que ela vai receber missões específicas então quando a gente recebe a indicação do interlocutor de dados operacional essa indicação também indica o que ele vai ter acesso ou em que ele responde para apoiar o trabalho do interlocutor de dados e é claro o usuário de dados que tem que constar na política então essa foi a estrutura de governança de dados que a gente estabeleceu na política de governança e agora a gente parte para as políticas de dados e aí a gente tem políticas relacionadas à segurança da informação e comunicação aqui só dois adendos importantes na política como eu falei a política faz parte de um arcabouço de políticas então tudo que diz respeito à segurança da informação e comunicação tem que ser tratado como parte da política de segurança da informação e comunicação que aposique essa política de governança de dados ela não trata desses temas assim como ela também não trata dos temas relacionados à proteção e privacidade de dados pessoais porque isso é tratado na política de proteção de dados pessoais ela traz ali políticas relacionadas à classificação de dados e a gente define quatro níveis de classificação na nossa política o nível público que é de acesso irrestrito qualquer pessoa pode ter acesso o nível interno que aquele dado que não é público mas que qualquer servidor ou qualquer usuário da Anvisa pode ter acesso o nível restrito que é acesso apenas a pessoas autorizadas mesmo dentro da Anvisa e aí pessoas ou grupos de pessoas autorizadas um detalhe em relação ao nível interno é que a gente pode ter exceções de pessoas externas que possam ter acesso caso seja necessário para abarcar alguma exceção e o nível sigiloso que é aquele nível reservado secreto ou secreto que está disposto na LAI ou que estiver disposto em outros normativos nesse nível a gente traz também regras relacionadas à criação coleta e aquisição de dados e a gente traz que as práticas de desenvolvimento de sistemas e produtos de dados elas precisam ter em seu cor essas iniciativas de classificação de dados de proteção de dados e privacidade ou seja classificar o dado no momento em que se estiver desenvolvendo e não deixar para fazer esse processo após o desenvolvimento tratar da proteção e privacidade de dados também no momento do desenvolvimento da segurança de dados indicar o nível de compartilhamento desses dados quando esse dado estiver sendo desenvolvido e também definir as regras de qualidade de dados que esses dados precisam ter já no momento do desenvolvimento tanto dos sistemas quanto dos produtos de dados quando eu digo produtos de dados são um termo mais comum ali os produtos de BI e de inteligência artificial e tratar também das possibilidades de interoperabilidade de dados para aquisição de ativos produtos ou serviços de dados ou seja se eu adquiro uma base de dados específica esses dados eles tem que estar completamente acessíveis para a Anvisa e eu preciso ter a capacidade de fazer consultas e extrações massivas de dados a qualquer momento necessário em contratos que tratem de termos de cooperação etc relacionado a aquisição de dados a gente precisa seguir esses requisitos em relação ao acesso aos dados as solicitações de acesso como um dos princípios da política ele diz que em outras palavras o dado tem que ser acessível àqueles que precisam desse acesso a ideia é que o dado não fique acessível a qualquer pessoa simplesmente porque pode ou porque a pessoa quer é preciso que se justifique a necessidade e o propósito de uso dessa informação então a política indica que para na solicitação de acesso o solicitante tem que indicar o dado e qual justificativa e o propósito de uso desse dado da mesma forma essa solicitação vai para o curador de dados e para o responsável o data owner e se houver uma negativa desse acesso essa negativa também tem que ser justificada não basta dizer que não porque não e a gente ainda criou duas instâncias de entre aspas duas instâncias recursais que é a comissão de curadoria de dados como uma primeira instância de recurso relacionado essa negativa de acesso então se o solicitante discordar dessa recusa ele pode apelar para a comissão de curadoria de dados e se a comissão de curadoria de dados manter essa recusa ele ainda pode buscar uma pauta no comitê de governança de dados para buscar esse acesso em última instância tratando da qualidade dos dados e metadados a gente definiu as principais dimensões de qualidade de dados que a gente tem que que respeitar que é a acessibilidade a facilidade do acesso de busca e compreensão e interpretação daquele dado a pontualidade do dado ou seja o quanto ele tem que estar disponível no tempo e no prazo adequado a relevância o dado tem que ter utilidade e aplicabilidade e a curaça desse dado o quanto ele é tratando da exatidão e da corretude do dado da qualidade do dado ali especificamente em relação aos metadados a política traz que a gente necessariamente precisa disponibilizar uma plataforma para pesquisa de ativos produtos e serviços de dados um catálogo de ativos produtos de dados e permitir nessa plataforma que os usuários que identifiquem dados de interesse ou serviços ou produtos de dados de interesse possam solicitar ali mesmo nessa plataforma o acesso a política também traz um tema traz regras relacionadas ao uso de inteligência artificial generativa chat de APT de MNI por exemplo então ela traz que esse uso tem que estar em conformidade com leis e políticas e normas e códigos de conduta aplicáveis ela veda o uso de dados não públicos que sejam da Anvisa como prompts ali daqueles dessas ferramentas então eu não posso pegar um documento restrito com informações restritas da Anvisa e colocar no chat de APT para perguntar e atuar sobre esse documento porque esse dado é restrito e há o risco de vazamento da informação ao risco de que essa informação ela seja apresentada a qualquer pessoa por meio de respostas a outros prompts de outros usuários então é vedado o uso de dados não públicos nessas ferramentas e também é vedado o uso de credenciais da Anvisa de endereços de e-mail da Anvisa números de telefone e login da Anvisa como é como para cadastro em serviços de IA generativa pública o que que é IA generativa aberta o que a gente fala de IA generativa pública é aquilo não é o que é do serviço público é aquilo é a IA que está aberta que é privada na verdade é de uma instituição privada que disponibiliza para a população em geral então essas são as principais políticas de dados que a política de governança traz e a gente entra nas políticas de gestão de ciência e inteligência de dados e o primeiro ponto dessa política de gestão dessas políticas de gestão é o portfólio estratégico de produtos de dados que visa selecionar e priorizar aqueles produtos de dados que atendam diretamente as necessidades estratégicas da Anvisa nesse contexto a gente tem considerado como necessidade estratégica da Anvisa os KRs os resultados chave do planejamento estratégico da Anvisa do plano de gestão anual e mais para frente a gente vai considerar também os projetos estratégicos que fazem parte do planejamento estratégico da Anvisa então a gente considera quando eu digo resultados chaves o planejamento estratégico da Anvisa ele está baseado hoje o atual em objetivos e resultados chaves é o famoso OKR então cada objetivo estratégico é um objetivo e cada objetivo estratégico tem resultados chave ou KRs relacionados a esse objetivo estratégico então a gente trata esses KRs como as necessidades estratégicas que são citadas na portaria e a ideia do portfólio é que só entra no portfólio estratégico aquelas demandas aqueles projetos que vão ter algum impacto direto em algum desses KRs da estratégia a CGINT é responsável pela identificação desses KRs mais críticos e dos produtos de dados que farão parte do portfólio e o CGE é responsável pela aprovação desse portfólio uma vez aprovado a gente faz a CGINT faz o desenvolvimento desses produtos e esse portfólio ele é periódico ele ocorre em ciclos aqui na Anvisa a gente estabeleceu ciclos semestrais então a cada semestre eu rodo a gente roda o levantamento do portfólio identificando aqueles produtos que vão ser desenvolvidos no próximo semestre no semestre seguinte é um novo processo então a gente não com o portfólio estratégico a gente não tem necessariamente filas então a gente pega o que está crítico no momento define o que vai ser feito no semestre executa aquilo existe a possibilidade de atualização ou revisão desse portfólio a qualquer momento então se a gente tiver alguma necessidade urgente que precise alterar prioridades ou incluir demanda ou incluir projetos nesse portfólio isso pode ser feito a qualquer momento desde que o CGE aprove que é o comitê de gestão da estratégia mas a princípio ele roda de seis em seis meses e a cada seis meses a gente verifica aquilo que está mais crítico se uma coisa estava crítica no passado e não foi e não entrou no portfólio e continua crítica no próximo portfólio ele tem a possibilidade de entrar mas a gente não a gente não guarda fila de projetos nesse caso e a ideia aqui no portfólio estratégico é que a gente utilize boa parte da nossa capacidade de desenvolvimento a ideia é focar naquilo que é estratégico para a Anvisa focar o desenvolvimento especializado naquilo que é estratégico para a Anvisa nossos recursos são limitados a gente não consegue atender toda a Anvisa um estudo que a gente fez no passado já mostrou isso então como eu tinha falado antes a gente estabeleceu uma estratégia uma mudança de cultura na Anvisa para que a gente seja capaz de focar os principais esforços naquilo que a princípio tem mais resultado ou seja naquilo que está no planejamento estratégico da casa mas e as outras demandas operacionais e táticas a ideia é que elas sejam atendidas por meio do laboratório de dados e o que é o laboratório de dados o laboratório de dados ele é representado por um data lake que foi criado que é uma cópia semanal do nosso DW corporativo e de diversos outros dados que a gente entende como relevantes e a ideia é que dentro desse banco de dados que foi criado desse data lake a gente também possa criar esquemas ou bancos de dados específicos para as unidades que demandarem e a gente está chamando esses esquemas de sandbox espaços privados de sandbox ou seja uma gerência geral específica pode solicitar para a gente a criação desse banco de dados e ela vai ter acesso os usuários indicados por ela vai ter acesso a esse espaço a esse esquema no banco de dados e lá dentro ele vai poder consultar todos os dados que ele tiver acesso e criar estruturas de dados dentro desse sandbox então ele pode criar tabelas apagar tabelas criar views conectar outras fontes de dados criar proceduras etc conectar a gente usa aqui o Power BI como ferramenta de analytics conectar o Power BI lá dentro criar suas próprias estruturas seus próprios cubos desenvolver seu protótipo de autoatendimento que a gente chama aqui a sua própria solução de dados e uma vez que esse protótipo esteja pronto sendo utilizado e de certa forma maduro sendo utilizado internamente existe um serviço que está previsto na portaria também que é de incorporação dessa demanda é claro que aqui a gente não está criando esse espaço e deixando as unidades abandonadas falando assim está aqui se você quiser você cria e não me responsabilize por isso mais a gente tem também um serviço de atendimento aos usuários que ocorre na Anvisa por meio de abertura de demanda no CA e esse atendimento pode ser desde resposta a dúvidas até ofertas de capacitação workshops e materiais educativos então é resposta a dúvidas fornecimento de informações apoio e orientação a respeito de como fazer então pode chegar até no nível de olha a minha unidade não tem ninguém aqui que sabe trabalhar com dados mas eu tenho um estagiário eu tenho um servidor aqui que está disposto ele não sabe nem mexer no Excel esse apoio pode ser desde ensinar essa pessoa a trabalhar no Excel criar Power BI criar painéis acessar o banco então toda necessidade que esse usuário tiver a gente vai ter a gente disponibiliza esse serviço de apoio para que a área não fique sozinha nesse processo a gente também tem a gente continua desenvolvendo no caso do laboratório de dados para ampliar para evoluir o Data Lake ou seja a unidade acessou o dado mas ela tem acesso ali existe algum dado que não está disponível ainda então pode se abrir uma demanda para que a CGINT faça o processo de extração transformação qualificação desse dado para disponibilizar no DW corporativo e consequentemente na semana seguinte no laboratório de dados uma coisa importante que a política traz em relação ao uso do laboratório de dados é para que o protótipo não vire produção então é vedada o uso dos projetos desenvolvidos no laboratório como dado de produção ou seja não necessariamente é claro que a gente não tem como impedir isso mas a política diz que é vedado por exemplo a unidade criar um painel usando o laboratório de dados e publicar esse painel no portal da Anvisa por exemplo porque é um ambiente de experimentação não é um ambiente de produção quando houver essa necessidade da unidade aí vem o serviço que a gente disponibiliza que é de incorporação dessa necessidade então a gente está desenvolvido abre a demanda a gente senta com a unidade ou com quem desenvolveu faz o processo de engenharia reversa para colocar essa solução no nosso padrão coloca isso no nosso orquestrador de extração de carga de dados coloca os painéis se for o caso ou o modelo de IA dentro dos nossos padrões e implanta em produção no DW corporativo e a partir daí a CG a gente passa a governar isso fazer o monitoramento da atualização resolver qualquer erro mas ela não atua na evolução daquilo se a área se é o interesse de evolução de algum produto criado pela própria unidade de negócio ela pode pegar a cópia daquele painel pegar a cópia dos dados e fazer evolução e passa pelo processo novamente a política traz também as disposições estamos quase acabando a parte da política ele fala das disposições transitórias e finais a gente tem um modelo que está rodando ainda antigo de atendimento das demandas e a gente precisa estabelecer uma estratégia de como fazer essa transição nesse momento especificamente nós estamos discutindo com a CGE o processo de transição de como colocar para rodar o portfólio estratégico de dados e colocar para rodar o laboratório de dados e o que fazer com o passivo a gente por exemplo tem a gente tem hoje mais de 40 demandas na fila que precisa ter algum tratamento e a gente está trabalhando nesse projeto de transição em relação a essas demandas do passivo a novas demandas que a gente vem a receber casos omissos são tratados são endereçados a CGINT que faz os encaminhamentos necessários e essa política ela revoga a política anterior que tratava justamente da gestão de produtos de dados que é a política 191 que trazia distribuição de filas as regras de priorização etc essa política ela revoga essa política anterior ok sobre a política é isso aí eu queria saber se alguém tem alguma pergunta antes de passar para o próximo tema aí eu vou pedir para vir para frente se possível quem quiser fazer a pergunta porque está sendo gravado e pode ser na frente do palco mesmo se não quiser tudo bem pode ficar na própria cadeira a gente leva o microfone mas se se for possível eu achei a política muito robusta e estou nesse processo lá na CVM eu sou poliana sou vinda da CVM para poder estar aqui aprendendo com vocês sobre a jornada de vocês eu queria a pergunta é aqui sobre essa parte do portfólio estratégico mesmo qual o tipo de demandas e iniciativas que surgiriam para atender a esse portfólio estratégico só exemplos perfeito a ideia do portfólio é que a gente não atende uma demanda específica ou não chega necessariamente com um projeto pronto para colocar lá dentro ele começa com a definição do KR estratégico que é mais prioritário no momento então antes de priorizar o projeto a gente prioriza a necessidade então qual é o problema quais são os KRs estratégicos que estão mais críticos ou que precisam ter maior prioridade naquele momento e aí para cada KR a gente vai sentar com as unidades que são responsáveis por esse resultado chave e em conjunto de forma proativa um dos princípios da política é que a gente não atende a gente procura não atender mais demandas reativas em conjunto a gente vai entender o problema e tentar encontrar qual seria a melhor solução e essa solução pode ser desde um simples cubo de dados um modelo dimensional um cubo de dados para que a própria unidade possa acessar isso pode ser o cubo com um painel pode ser só um painel um dashboard ou pode ser um modelo de IA ultra avançado então a ideia é que nessa discussão a gente passe por todas as possibilidades que o mercado disponibiliza ou que a gente tem capacidade de fazer relacionada a soluções de dados que melhor atendam aquela necessidade estratégica não sei se você te responde mas eu também acho que eu entendi não sei se está contemplado por exemplo trabalhar melhor os dados os conjuntos de dados que fazem parte ou seja atuar melhor na qualidade estreitar os laços com os curadores treinar melhor os curadores esse tipo de ações também isso também na medida em que a gente tem o projeto para desenvolver seja de IA seja de BI o dado é essencial o dado qualificado então intrinsecamente a gente tem pode ter essa necessidade de trabalhar na qualificação de dados ou até na criação de uma fonte de dados nova às vezes não existir de ter esse dado qualificado o suficiente para ser atendido para que o produto de dados tenha a qualidade necessária para apoiar esse KR mas além desse processo que ocorre projeto a projeto a política traz eu não coloquei aqui mas está lá no texto que a gente precisa estabelecer um programa de qualificação de dados contínuo na casa que aí vai definir os dados mestres aqueles dados que são mais prioritários para a Anvisa a gente vai sentar junto com a comissão de curadoria de dados discutir toda a parte todas aquelas políticas de dados e tentar aplicar aquelas políticas todas a esses dados indo desde a classificação daquele dado a definição de regras de qualidade e desenvolvimento dos projetos para qualificá-los então a gente a política prevê que a gente precisa fazer esse processo contínuo a gente ainda não está fazendo a política foi publicada em junho então a gente ainda está implantando implementando os processos nesse momento a gente está implementando o portfólio estratégico e o laboratório de dados e a parte de atendimento ao usuário aquela parte de gestão de dados que a política traz aquelas políticas de dados a gente vai implementar ainda num segundo momento muita coisa a gente já faz porque já fazia mesmo na prática mas agora a gente vai seguir um programa específico de implementação dessas políticas também Poliana tem uma lógica que nós estamos discutindo porque assim é o envolvimento de todos os atores dentro desse sistema de resposta tá certo então o que nós estamos justamente calibrando isso agora imagina que tem um cardápio de possibilidade de método o melhor método que vai ser aplicado não sabemos ainda temos a disponibilidade de acordo com o nosso próprio conhecimento e ele vai sendo incorporado com outras tecnologias mas quem é que vai calibrar melhor a resposta é o alinhamento entre a unidade que cuida daquele negócio com a nossa capacidade de oferta de um serviço então a nossa perspectiva é qual é a melhor resposta que a gente pode criar dado com um método aplicado em determinada situação do processo não necessariamente no processo inteiro ou na parte inicial ou final não é isso a gente vai discutir com o gestor então é por isso que a gente está fazendo um investimento pesado em capacitação para que a gente possa entender inclusive dialogar um pouco melhor porque o que a gente nota quando a gente não entende do negócio é ruim para nós porque fala assim olha eu não tenho uma solução pronta vou ter que discutir quando o dono do negócio não entende do método também é ruim porque eles falam assim eu vou demandar o que eu quero uma solução de prateleira não temos solução de prateleira aqui não é uma ideia não é desenvolver software para isso é desenvolver uma solução baseada em ciência de dados então a gente vai discutir então por isso que a gente está fazendo essa ponderação dentro desse modelo a gente vai dialogar discutir e podemos por exemplo chegar à conclusão que a solução de dados não é viável para aplicação para aquele problema ou é totalmente viável então é isso que a gente vai discutir por isso que a gente está especificando algumas janelas assim olha vamos especificar um tempo para a gente poder maturar essa discussão com a equipe com o gestor do resultado e dado uma possibilidade de uma resposta usando solução de dados a gente implementa e aí vamos supor dentro de um processo por exemplo de uma regra de 0 a 100 na determinada etapa eu consigo implementar uma solução de dados que consiga agilizar o processo de resposta por exemplo então a gente vai estudar então cada caso será um caso pode ser que um caso seja aplicado em determinado método e outro caso seja outro método outra solução como antes você colocou um pode ser um simple painel outro caso pode ser uma IA outro caso pode ser um cubo então aí vai depender da situação então é por isso que a gente vai dialogar diretamente com a unidade de negócio e com a equipe que está trabalhando nesse desenvolvimento para trazer a melhor solução possível e viável para aquele momento perfeito obrigada só tinha mais uma dúvida que é essa última parte também que você citou do atendimento esse atendimento ele vai ser cuidado por que área pela sergente também a gente vai ter uma divisão de equipes então vou ter uma equipe é claro que assim não é uma divisão escrita em pedra porque a gente tem necessidades inúmeras e a gente sempre vai precisar gerenciar a equipe eu não consigo ter uma squad específica e dedicada apenas a um determinado tipo de demanda mas a princípio a gente tem um grupo de profissionais dedicados não vou falar dedicados focados no desenvolvimento do portfólio estratégico um outro grupo focado nas demandas do laboratório de dados que envolve a evolução do data lake a necessidade talvez de criação ainda de painéis mais operacionais e toda essa parte de apoio ao usuário é claro que em algum momento eu posso precisar de um apoio mais específico eu vou pegar alguém que está lá no portfólio estratégico etc e na nossa equipe a gente tem três especialistas que ficam navegando por todos esses passos a gente tem dois analistas de dados especialistas e um cientista de dados especialistas eles também atuam em projetos mas eles ficam navegando em todas as nossas iniciativas dando ali uma consultoria para a gente também é isso que eu ia perguntar como é que é a organização dessa gente quantos servidores aproveitando eu vou até pedir então vou pedir para o Daner e para o Elton se vocês puderem vir aqui e o Jonatas também né Jonatas chega aí o Paulo Cota não chegou ainda chegou? a Sergiente é bastante grande a gente tem quatro pessoas eu e mais três temos aqui o Daner que está com a gente desde o ano passado o Elton acabou de chegar é o coordenador substituto o Jonatas a maioria do pessoal que da Unvisa conhece porque ele já está aqui há bastante tempo e trata com com as unidades de negócio ele que faz ele é o analista de negócio contratado a gente tem um contrato com uma empresa chamada Global Hits então ele atuava já no contrato anterior e a gente trouxe ele também para esse contrato atual ele trabalha na empresa então ele ele faz essa parte de levantamento de requisitos ele é o nosso Scrum Master aqui também ele faz várias atividades pois é a equipe é essa eu tenho quatro servidores na CGINT e um contrato com 22 profissionais Jonatas me corri se eu estiver errado mas se não me engano são seis cientistas de dados e e quantos e 16 sete cientistas é sete cientistas e 15 analistas é isso que a gente tem hoje Obrigada Obrigada Valeu gente Valeu Eu acho que tem um colega ali que levantou a mão primeiro Ah tá arquitetura né Nossa EW corporativa e o Data Lake ele está estruturado em bancos SQL Server SQL Server On-Premise nós temos serviço de nuvem da Microsoft da Azure mas é um contrato ainda pequeno a gente não consegue colocar tudo lá dentro e tem também restrições legais ali de normativos que nos impedem de trazer esses dados todos para lá então nosso nosso banco de dados para acesso às informações aos dados SQL Server a gente usa o banco Oracle como staging né o banco de staging o banco de qualificação de dados que é onde roda a ferramenta de ETL que é o Power Center Informática Power Center então a gente faz todo o processo de ETL dentro dessa ferramenta e armazenando os dados transitórios dentro de um Oracle e em seguida a gente coloca tudo no SQL Server né no DW corporativo e no laboratório de dados nossa ferramenta de analytics é o Power BI a gente tem também alguns painéis ainda em MicroStrategy a gente tinha MicroStrategy aqui desde desde antes desde 2004 se não me engano a gente tem a ferramenta vitalícia mas ela não tem mais o contrato de atualização né suporte então o que a gente tem no MicroStrategy hoje ainda é o passivo alguns painéis de projetos mais antigos não sei se isso responde aí só um adentro a gente tem a previsão inclusive no PDTIC né que é o plano diretor de tecnologia da informação de contratação de diversas ferramentas porque para botar essas políticas todas em prática o que a gente tem hoje não suporta né então a gente precisa contratar uma plataforma de governança de dados para eu poder tratar uma ferramenta de MDM né que é Master Data Management que é gestão de dados mestres uma ferramenta ali em que eu consiga fazer a gestão a gestão dos dados em que eu consiga ter ali a gestão do catálogo de dados etc essas contratações elas algumas estão em andamento outras previstas tem uma contratação também de fábrica de dados e de Big Data né a gente desculpa de nuvem a nossa nuvem hoje é muito pequena a gente está trabalhando junto com a TI para ampliação desse contrato como a nossa equipe é pequena essas contratações elas estão previstas para acontecer até 2017 2027 um pouquinho mais que a gente só consegue fazer uma ou duas contratações a cada por vez e aqui na Anvisa essas contratações costumam demorar ali entre em torno de 18 meses então a gente ainda vai a implementação total dessa política provavelmente só vai acontecer realmente até 2027 você vai perguntar Lúcia? eu estou aqui na fila tá ok licença bom, bom dia a todos meu nome é Cati Lucha eu sou do Ministério da Ciência e Tecnologia e eu nossa, atualmente a gente estava estudando a política de vocês foi elucidou muitas coisas que a gente está estudando lá para fazer a política no Ministério mas eu fiquei com uma dúvida Anderson eu não entendi muito bem a relação entre interlocutores de dados aí tem o interlocutor de dados operacional e o data owner né aí eu queria que você explicasse um pouquinho essa relação obrigada na prática o data owner é o gestor da unidade né então ele é responsável pelo dado é o responsável final pelo dado né e pela então o interlocutor de dados e o interlocutor de dados ele é o representante desse gestor dessa unidade tá então como a gente tem muitas unidades na Anvisa e a nossa a nossa hierarquia ela é bastante horizontal nossa nossa estrutura organizacional por exemplo a gente a gente definiu como interlocutores de dados somente servidores que atuam em cada uma das diretorias e no GADIP e os servidores que atuam em cada uma das unidades que são diretamente vinculadas ao GADIP que é o gabinete diretor-presidente nosso e as diretorias e a gente tem 44 pessoas nessa comissão como interlocutor de dados porque são 44 áreas ali de primeiro e segundo nível né então a gente tem uma estrutura bastante horizontal e com tanta gente a gente não conseguiria descer mais esse nível então acaba que os interlocutores de dados principalmente das gerências gerais a gente chama esse segundo nível de gerência geral e equivalente né porque aqui na Anvisa a gente pode ter coordenação nesse segundo nível gerência gerência geral assessoria etc então para igualar a gente chama gerência geral equivalente para algumas gerências gerais os interlocutores que são esses representantes eles indicaram uma sobrecarga grande porque eles tinham muitas outras áreas abaixo para cuidar para representar né o interlocutor de dados faz a representação da sua unidade e das unidades hierarquicamente abaixo né da sua unidade e aí para algumas algumas unidades solicitaram para a gente a possibilidade de ter mais interlocutores só que a gente não podia também ficar enchendo muito senão 44 pessoas já é bastante difícil de gerir se a gente fosse aumentar muito ficaria bastante complicado principalmente porque esses interlocutores eles são necessariamente os curadores de dados que fazem parte da comissão de curadoria de dados né acontece que essa rede de interlocutores de dados ela foi criada antes da política antes da até da antes da gente vislumbrar a necessidade ou a possibilidade de criar essa comissão e durante a discussão da estrutura de governança de dados a gente identificou a necessidade dessa comissão e identificou que os melhores representantes os melhores integrantes dessa comissão seriam os próprios interlocutores de dados então por isso tem ali essa questão os interlocutores de dados são os participantes da comissão de curadoria de dados eles representam os interesses das unidades subordinadas mas a última palavra é do data owner ou seja do seu gestor então por exemplo quem recepciona uma demanda de acesso a um determinado painel que seja dessa unidade ou um determinado cubo um determinado dado que seja de responsabilidade dessa unidade quem recepciona a demanda é o curador e ele tem o papel de fazer a interlocução com o seu gestor que é o data owner para pegar essa autorização entendeu e o interlocutor de dados operacional é isso eu tenho algumas unidades que solicitaram mais interlocutores mas eu não podia ficar enchendo isso então a gente criou esse operacional que é vou dar um exemplo aqui é da diretoria X que está na GGX e aí essa GGX tem uma gerência Y abaixo dela uma coordenação ainda abaixo dessa gerência e aí eu esse interlocutor pode indicar essa pessoa dessa coordenação que está abaixo da gerência para ajudar o trabalho do interlocutor e aí essa pessoa a gente chamou de interlocutor de dados operacional e nesse caso ele não ganha todas as atribuições do interlocutor de dados no momento em que se indica esse interlocutor de dados operacional também é indicado no que ele vai atuar eu tenho por exemplo casos de interlocutor de dados operacional que só atua em relação a determinados painéis que foram listados essa pessoa tudo que tratar desses painéis desses dados é com ele o restante não o restante é comigo então para a gente ter essa dinamicidade por isso que a gente criou o interlocutor de dados operacional eu não sou muito bom de criar nomes então acaba tendo os nomes meio estranhos com cuidado que nós desenhamos isso porque é o seguinte não sobrecarregar também o gestor da agenda porque eu não sei se isso acontece lá no ministério mas é aquela coisa assim não é difícil o gestor participa de N comissões N comitês NGT mas como é que a gente desonera um pouco o gestor porque a gente sabe que essas agendas muitas vezes são até mais operacionais então por isso que a gente fez esse desenho até para desafogar um pouco é claro que o gestor é responsável esse interlocutor ele é responsável por fazer essa intermediação e quando a gente sentir a necessidade no âmbito dessa comissão ela é escalada agora chegou no ponto que tem que subir aí vai subindo para desonerar um pouco a agenda porque senão a gente fica envolvido em N comitês N comissões NGTs e aí o gestor fica até com pouco tempo para gerir as coisas que tem do seu negócio do dia a dia então a gente teve esse cuidado então esse arranjo que nós fizemos aqui é considerando o modelo da Anvisa é como a gente está estruturado temos diretorias que tem independência de atuação então a gente tem que fazer esse arranjo para fazer a melhor adequação possível para fazer esse modelo funcionar mas é dependendo da forma que a estrutura do ministério está do seu arranjo institucional pode ser que o modelo seja outro não necessariamente funcionar a gente fez essa discussão para justamente fazer funcionar estamos nessa etapa de implantação agora se não funcionar a gente adequa não tem nenhuma questão com relação a isso mas a ideia a tentativa principalmente é uma premissa que a gente resolve vão desafogar o máximo possível a agenda do gestor para que ele só tome a decisão de fato quando precisar entrar então aí a parte mais operacional inclusive sobre a troca de informações que quando a gente coloca um grupo desse mesmo que seja com cerca de 40 pessoas tem uma capacidade grande de troca inclusive de experiências por desafios já superados que podem ser manejados ali entre a parte mais operacional e ser escalado para o gestor quando for de fato necessário tá? Tá? Pronto Tá tempo ainda? Bom dia eu sou Silvia do Ministério Público do DF prazer em estar aqui trocando experiência com vocês bom só pra eu explicar um pouquinho o que que a gente tá fazendo que tem a ver com a pergunta eu sou do núcleo de ciência de dados parabéns vocês tem quatro pessoas durante dois anos eu era equipe e há dois anos atrás eu ganhei mais um passei por isso nós começamos com o desenvolvimento em BI a gente fez a plataforma ClickSense depois em ferramentas de IA e depois passamos a ser laboratórios analisando dados de compartilhamento de dados com outras instituições dados que precisamos usar e também fornecer então hoje os nossos projetos foram pra secretaria de TI e com essa história nós vimos que estávamos desenvolvendo muitas soluções e ninguém sabia usar então a gente já sabia que iria precisar em algum momento investir muito em cultura num programa educacional continuado era o que eu ia te perguntar mas você já respondeu pra outra colega e quem estuda e está começando a tentar implantar a governança de dados na instituição vê que o trabalho de vocês é riquíssimo parabéns pelo trabalho porque a gente sente em pequenos pontos que vocês tiveram detalhes que preocupação com detalhes que vai fazer toda a diferença a médio prazo um deles é a questão de self-service da IDEIRA que vocês estão trazendo isso muito forte com a ideia do sandbox e self-service CPI também e aí por isso eu ia perguntar sobre esse programa educacional porque senão o pessoal não vai saber utilizar nesse sentido que estamos agora tentando escrever a nossa governança de dados e nos deparamos com toda essa experiência ferramental é que as pessoas não têm maturidade então antes de escrever o programa educacional nós fizemos estamos agora contratando empresa para poder medir a maturidade em literacia de dados que a gente sabe que é muito fraca então a gente já pensou em alfabetização depois pensou em letramento e agora estamos em literacia porque a alfabetização é reconhecer os dados o letramento é saber utilizar e a literacia é um pouco mais aprofundada saber extrair dali saber manipular saber cruzar então nesse aspecto vocês pensaram em aplicar algum diagnóstico de maturidade de governança de dados ou de maturidade de literacia de dados antes mesmo de começar essa política ou essa prática self-service e de montar o programa educacional sim a primeira coisa uma das primeiras coisas que a gente fez a CGINT ela é nova também por muito tempo também foi muito eu keep não tinha nem a área na verdade a CGINT foi criada em 2022 2021 maio maio de 2022 então tem muito pouco tempo e uma das primeiras iniciativas que a gente tomou foi rodar uma ferramenta de maturidade de dados e analíticos a gente tem contrato com a empresa Gartner aqui na Anvisa e essa empresa fornece a ferramenta chamada de IT Score for Data and Analytics e a gente pegou todos os interlocutores de dados que a gente já tinha essa estrutura para responder um questionamento gigantesco que o interlocutor de dados sabe aqui a gente dá três semanas às vezes um mês para responder porque é muito grande e nesse ponto eles vão respondendo essa ferramenta ela define ali objetivos e atividades relacionadas a parte de tanto de governança como de gestão de dados e analíticos e a partir das respostas dos interlocutores ela colhe aqueles temas que a Anvisa entende ser mais importantes e qual o nível de maturidade em relação a cada um desses temas então a gente fez esse processo uma das primeiras coisas que a gente fez para identificar justamente quais seriam os gargalos onde a gente teria que atuar melhor a gente recebeu uma pontuação ela vai até 5 a gente recebeu 2,5 se eu não me engano 2, alguma coisa ainda acima da média uma coisa legal que essa ferramenta também oferece é um benchmark que a gente consegue comparar as nossas notas com pelo menos a nota geral com outras instituições similares então a gente ainda saiu em cima da média e já iniciamos um processo ainda não necessariamente formalizado por uma política mas a gente começou já um processo de amadurecimento e rodamos a gente roda uma vez por ano rodamos em 2022 depois a gente rodou no fim de 2023 e a gente passou por nível 3,13 em questão de um ano e meio foi um avanço bastante rápido e a gente tem inclusive uma meta no planejamento estratégico da Anvisa de chegar ao nível que eu não lembro aqui mas eu vou passar sobre isso então a gente fez sim e aí a gente segue esse modelo para determinar as nossas estratégias também e a gente rodou no início do ano acho que no segundo trimestre na verdade um formulário de literacia de dados de nível de maturidade em literacia de dados também fornecido pelo Gartner a gente está trabalhando nesses resultados para criar um programa de formação um documento de programa de formação específico a gente atua na formação dos servidores já há algum tempo principalmente com a especialização que o Arthur vai falar um pouco mais para frente então desde 2023 2022 a gente tem um curso de especialização de dados que ele falou mas vai entrar em mais detalhes depois e a gente dá também outros cursos outras capacitações no ano passado a gente deu uma paradinha com eles mas a gente pretende voltar o ano que vem Silvio deixa eu só fazer uma observação tem uma nessa perspectiva de transformação e a gente hoje está considerando nossa jornada de conhecimento de aprendizado a Anvisa trata hoje a formação do servidor como um capital estratégico para casa por isso que a gente tem a especialização eu vou falar um pouco sobre a questão da trilha para entender como é que a gente formulou isso mas agora ela é um investimento para a instituição porque as pessoas precisam dominar a ferramenta a gente hoje antes não teve aqui agora compartilhando o tamanho da equipe que a gente fala equipe servidor do quadro da Anvisa mas a maior parte são da empresa terceirizada continuaremos tendo esse serviço porque tem um pessoal altamente qualificado para produção mas o próprio entendimento do nosso quadro funcional é super importante sobre o que maneja melhor o uso dessas ferramentas então isso é um capital estratégico nós fizemos esse diagnóstico nesse formulário que o Anderson citou nesse data nesse levantamento desse score vimos a nossa baixa capacidade nisso e eu vou dizer porque assim a Anvisa tem os nossos o nosso quadro funcional tem um nível de capacitação muito elevado é muito elevado é coisa surpreendente portanto não só o investimento que a Anvisa faz com relação a isso mas o próprio interesse dos servidores em capacitação em autodesenvolvimento só que essa agenda de transformação que trata sobre questão de dados ficou um pouco frágil ao longo dos últimos anos então a gente está correndo atrás estamos com várias iniciativas nesse sentido estamos num cenário muito favorável para isso temos parcerias envolvidas para isso estamos muito inquietos também com essa situação porque a gente precisa avançar com muita velocidade porque até uma proposta que a gente até brincou com o diretor se a gente pudesse parar capacitar todo mundo uma vez a vez inteira a gente faria isso não podemos porque não tem como fazer mas se tivesse essa digamos assim não foi falta de vontade até colocar isso na mesa eu coloquei vamos parar todo mundo para poder investir nessa capacitação porque isso acelera muito a entrega com o uso de solução de dados então hoje acho que o mais importante para a Anvisa que a gente conseguiu isso inclusive harmonizar com a diretoria colegiada foi agora é um capital estratégico a gente não pode simplesmente fingir que não está que não existe que a tecnologia não existe que as ferramentas estão aí ela passa a ser parte estruturante do nosso dia a dia aqui de trabalho da Anvisa só mais uma pergunta agora mais técnica mais complementando o que você falou a gente também pensou nessa estratégia de parar tudo capacitar todo mundo e aí a gente viu que essa estratégia não iria funcionar porque as pessoas ainda não tem a maturidade para receber então eu estou falando de alfabetização e governança na instituição há dois anos então agora foi colocado também através de AlkR para atingir o objetivo estratégico de governança de dados e estamos começando a implantar então tem o tempo de cada um e da instituição sobre a pergunta mais técnica voltando um pouco agora sobre a estruturação para fazer com que a governança aconteça você falou um pouco sobre a arquitetura mas eu fiquei com dúvida porque você também já falou da importância dos dados como ativo institucional se vocês estão utilizando alguma ferramenta para mapeamento de dados institucional e de privacidade porque eu tenho um curso na escola do ministério público para poder falar sobre isso então a ferramenta para mapeamento de dados e privacidade é uma ferramenta de catalogação você falou um pouquinho que tem o Azure e tal o Azure tem o Power View mas eu não sei que tipo de ferramenta vocês já adquiriram e se vocês pensaram desse laboratório na hora de fornecer os dados fornecer o dado pelo menos pseudo-anonimizado para você não ter o problema da disponibilização ótima pergunta a gente está buscando a contratação de uma ferramenta para anonimizar e mascarar o dado a ideia é que a gente possa disponibilizar o laboratório aberto para qualquer pessoa da Anvisa mas hoje a gente não pode fazer isso porque o dado é a cópia da produção então eu só consigo dar o acesso de consulta àquelas pessoas que teriam o mesmo acesso no DW corporativo isso tem sido um entrave muito grande para o avanço do laboratório de dados a gente está na nossa fila a contratação de uma ferramenta para a gente conseguir fazer o mascaramento e a anonimização dos dados que a gente pode dar o acesso para todo mundo ele cria ali no laboratório sem o risco também de aquilo virar uma produção porque o dado não é o dado efetivamente que está em produção então estamos buscando isso aí você falou sobre sim a gente está testando o preview do Azure o que a gente já viu aqui é uma ferramenta um pouco cara mas a gente está fazendo o teste justamente para ver qual vai ser a melhor viabilidade de contratar uma outra ferramenta ou usar o preview como uma ferramenta para catalogação de dados estamos testando agora nesse momento então ainda não tem uma resposta sobre qual ferramenta a gente vai usar antes disso a gente criou fez uma catalogação de dados manual e criou um painel em que a pessoa consegue pesquisar todos os metadados etc mas é bem difícil então a gente está buscando sim vou abrir só para a última pergunta porque senão a gente vai ter muita coisa tudo bem? Bom dia sou coronel evangelista chefe da divisão de engenharia de dados do Centro de Evendimentos do Sistema do Exército Brasileiro aqui pertinho de vocês e nós trabalhamos lá eu ia falar reclamar de pessoal mas acho que nem vou reclamar mais nem que você eu tenho lá uma divisão de banco de dados de business intelligence e mineração então mineração eu tenho quatro juízes militares então nem vou reclamar mais né mas eu trabalho com o banco de dados do Oracle 19c é uma pergunta técnica uso o pentarro 0800 o free e não vou pro pago porque é muito caro eu pago 257 mil de licença macro strategy e 50 mil de head a minha pergunta é simples por que que você mudou de macro strategy para Power BI eu tenho 246 licenças de macro strategy há 13 anos e o exército brasileiro é grande eu tenho 650 OMS mais ou menos não há como o Toli que o militar a OBC usa uma outra plataforma outra ferramenta para fazer alguma gracinha com o seu chefe só que esse pessoal não usa meu banco de dados eles não acessam eles podem usar números que estão públicos mas o meu dado pessoal ele não consegue acessar e eu também tenho capacitação tem também o Gartner como assessoria está tendo evento em São Paulo essa semana o chefe está lá e se você mudando de macro status de Power BI como é que você faz o gerenciamento dessas dashboards report se você tem um número limitado de pessoas para poder fazer o gerenciamento disso tudo e a capacitação do seu pessoal a gente usou macro status por muito tempo historicamente era uma ferramenta era né hoje em dia não sei se necessariamente era uma ferramenta difícil de usar só os mais técnicos conseguiam usar a gente não conseguia liberar por exemplo para os usuários de negócio utilizar eles tinham muita dificuldade e como é que o Power BI chegou aqui a gente contratou o Office 365 e a Microsoft literalmente visitou as unidades de negócio e ofereceu os painéis de graça para fazer então foi assim que o Power BI começou aqui as unidades começaram a usar eles desenvolveram um monte de painel de forma gratuita para um monte de unidades e assim sem necessariamente a gente saber todo mundo já estava usando porque a gente tinha a versão free aqui com algumas licenças pro do Power BI e como o Power BI é muito mais fácil de usar do que o MicroStrategy quem usava ainda o MicroStrategy largou de mão então aí o MicroStrategy ficou realmente abandonado e a maioria dos usuários da Anvisa já usavam o Power BI a gente não teve nem muita escolha a gente teve que migrar para o Power BI e já faz tempo que a gente não tem atualização do MicroStrategy também por conta disso e aí hoje a gente tem no MicroStrategy ainda poucos painéis porque houve um trabalho de migração desses painéis e agora a gente está fazendo um trabalho para realmente encerrar o serviço com o MicroStrategy a gente está é claro que eu não consigo ocupar muita gente para isso mas paulatinamente a gente está fazendo um trabalho ali devagar mas devagar e sempre né de migração dos painéis que estão no MicroStrategy para o Power BI tem um evangelista seja bem-vindo tem um aspecto é que na jornada do usuário que a gente fez essa avaliação técnica porque a ideia não é centralizar quanto mais descentralizado melhor as unidades precisam ter autonomia para desenvolver as suas necessidades e o Power BI tem essa facilidade comparada ao MicroStrategy quando a gente fez a avaliação técnica porque foi isso né demanda muito tempo do cubo de aprendizado e a gente precisava descentralizar isso para correr mais rápido e ele é mais intuitivo tem mais valor de uso e a ferramenta quando a gente pegou a primeira versão aqui cerca de uns 6 anos atrás 5, 6 anos comparado com o que é hoje hoje está mais fácil ainda utilizar então eles conseguem ter uma capacidade de adaptação muito rápida por valor de uso do usuário então favorece a implementação e com esses pacotes que o Anderson mencionou de compra por pacote então acabou que a gente fez essa opção técnica feita pela área de tecnologia sobre isso com o assessoramento todo da Anvisa nesse valor de uso para os nossos colegas conhecimento que tem sobre letramento literacia conhecimento enfim tudo isso levou em conta nesse processo decisório outro ponto crítico também é que a gente tinha uma licença por servidor então não era por usuário como vocês então é mais cara e estava ficando um valor muito alto para pouco uso então não fazia muito sentido a gente ficar pagando esse valor todo de licença e atualização sendo que o Max Trata o Power BI também é bem mais barato então a gente esse também foi um ponto que nos levou a essa virada de chave a gente também está estudando solar mas vamos renovar o que o Max Trata por mais 10 anos a princípio não posso levá-lo para nuvem por questões regulamentares no seu nome do Zé Brasileiro isso também não vai impedir que outros militares usem outras ferramentas entendeu então tem que ser um caso muito bem pensado porque já temos um trabalho grande 10 data máximo mais ou menos em macro estratégia então tem que ser um passo muito bem dado porque envolve muita grana e eu não vou impedir que o A, B ou C use outra ferramenta sem ser o macro estratégia o Power BI mesmo que eu faça essa compra entendeu então essa é mais ou menos a minha dor para saber o caminho que eu tenho que levar no futuro entendi e o MicroStrategy ele tem uma capacidade muito boa de processamento é uma ferramenta muito robusta assim corporativamente é uma das melhores tanto que eu era fã do MicroStrategy acabei tendo que abrir mão também mas principalmente para quem tem que rodar tudo on-premise ele tem um servidor processa tudo lá mesmo no próprio cache e tal tem a camada semântica que ajuda muito o usuário mas o usuário também tem que se ajudar também para aprender e o Power BI com o Microsoft ajuda muito a facilidade então é indicativa mas quem aprende MicroStrategy e sabe usar a camada semântica ele é muito poderoso e para o exército brasileiro hoje resolve o problema do exército brasileiro é uma ferramenta excelente excelente então muito obrigado pela atenção gente a gente tem que continuar a gente já está com uma beia hora de atraso então eu vou passar para os nossos OKRs tentar falar rapidinho para a gente conseguir ganhar um ganhar tempo ah gente eu estou é voltando ao invés de ir para frente desculpem ok primeiro colocando né aliando as nossas iniciativas a estratégia da Anvisa a gente está vinculado principalmente ao objetivo estratégico 6 esse aqui é o esse aqui é o o mapa estratégico da Anvisa são os objetivos estratégicos atuais que a Anvisa tem são seis objetivos e a gente está dentro principalmente desse objetivo 6 que é o de promover o uso intensivo de dados né esse objetivo ele tem alguns KRs relacionados e a nossa área de dados ela está especificamente vinculada a esses dois KRs que é o KR 6.3 e o 6.4 o 6.3 ele fala justamente de um tema importante que o Arthur comentou que é a capacidade de integração de dados em saúde né no SUS e o Ministério da Saúde hoje disponibiliza ele está estruturando uma rede nacional de dados em saúde que é chamada de RNDS e a Anvisa colocou como objetivo estratégico fazer parte da RNDS então a gente tem uma como resultado chave mapear as bases de dados da Anvisa que são de interesse de estarem no RNDS e vice-versa as bases do RNDS que são de interesse da Anvisa para que a gente possa fazer essa integração essa interoperabilidade dos dados e a gente também está aqui como eu falei daquela ferramenta da Gartner a gente está usando ela para o KR 6.4 e a gente pretende alcançar até 2027 o nível 4.33 de maturidade em dados e analíticos essa ferramenta vai até o nível 5 e até 2027 a gente pretende alcançar o nível 4.3 não é parece pouquinho mas não é fácil para a gente conseguir isso a gente tem que botar em prática mais de 150 iniciativas que eles colocam lá então vai ser um caminho árduo mas que a gente acredita que consegue alcançar com base nisso a gente criou as definições dos nossos OKRs de dados a gente está desenvolvendo nesse momento um documento de estratégia de dados e analíticos da Anvisa e a gente já tem até agora a definição de quais vão ser os OKRs que vão fazer parte dessa estratégia o primeiro e aqui só um adendo em relação a metodologia que a Anvisa usa em relação ao OKRs por padrão a Anvisa utiliza o verbo no passado como se a gente estivesse lá no futuro alcançado esse objetivo ou esse KR então por isso que não está prover está apoiando ou está provemos então o primeiro é provemos produtos inovadores de dados e inteligência artificial para impulsionar entregas estratégicas eficiência operacional e transparência alinhado àquela visão de dados que o Arthur colocou para isso a gente pretende apoiar diretamente 35 necessidades estratégicas por meio do portfólio estratégico de dados desenvolver 20 projetos pilotos de inovação em dados e inteligência artificial a gente vai falar sobre esse projeto daqui a pouquinho e ampliar de 85 para 105 bases de dados e painéis publicados respectivamente no portal brasileiro de dados abertos e no nosso portal hoje a gente tem somando as nossas bases de dados abertos e os painéis corporativos que a gente tem disponibilizado abertos ao público a gente tem 85 a gente pretende chegar eu acho que esse número está errado essa meta era um pouco mais ambiciosa talvez eu tenha errado na hora do slide peço desculpas o segundo é elevar a maturidade de dados e analytics justamente para atender aquele KR estratégico e para fomentar uma transformação orientada a dados e inteligência artificial o primeiro é claro é implementar 100% das práticas que a gente precisa para alcançar o nível 4.33 hoje a gente está no nível 3.13 é assim parece pequena a distância mas quanto mais perto dos 5 é mais difícil alcançar então a gente em um ano e meio a gente conseguiu sair do 2 para o 3.3 mas para a gente conseguir chegar do 4.33 a gente vai até 2027 provavelmente porque vai ficando mais difícil avançar na maturidade ali é porque a gente tem ações mais complexas a gente pretende implementar até 2027 100% da política de governança que a gente apresentou a gente pretende concluir 100% das ações prioritárias para prover plataformas e serviços especializados ou seja contratações de serviços e ferramentas e outras plataformas e organizar 100% dos nossos ativos produtos e produtos de dados em pipelines de dados analíticos catálogos modelos semânticos orquestradores de dados etc então a gente precisa fazer essa organização catalogada ter todos os nossos modelos corporativos disponibilizados e organizar os nossos orquestradores de dados quando eu falo orquestradores de dados é o processo que a gente roda na ferramenta do Power Center para rodar os nossos ETLs a gente hoje roda mais de 1500 mapas de ETL diariamente na ferramenta é muita coisa e a gente precisa racionalizar isso porque a nossa janela de carga hoje já está chegando às 8 da manhã na verdade ultrapassando às 8 da manhã então a gente precisa racionalizar isso quanto antes o terceiro é desenvolvermos talentos para enfrentar desafios na era dos dados que é justamente visando essa cultura data driven então a gente pretende prover 100% das capacitações previstas na trilha de conhecimento e ciência de dados que o Arthur vai apresentar concluir 100% das ações de desenvolvimento e implementação de um programa de formação e comunicação em governança ciência e inteligência de dados porque a gente aprendeu que não basta capacitar a gente também tem que saber comunicar esses eventos que a gente tem feito é uma das estratégias desse plano de comunicação que ainda não está formalizado num programa a gente pretende fazer isso e alcançar 100% das metas do programa de incubação dos projetos prioritários desenvolvidos na especialização de ciência de dados que a gente vai falar mais pra frente também só são mais dois o quarto é mapear mapeamos os dados prioritários para interoperabilidade com a RNDS para fortalecer a integração e a troca de informações de saúde pública e como o KR a gente pretende identificar 100% dos dados prioritários para a interoperabilidade os nossos e os do Ministério da Saúde alcançar 100% de aderência aos padrões e requisitos de interoperabilidade com a RNDS e construir até 2027 todos os pipe mines de dados necessários para que essa interoperabilidade seja colocada em prática e o quinto e último KR é construímos modelos de KPIs e métricas para promover a visibilidade e uso estratégico dos ativos e produtos de dados e aqui a gente tem três KRs o primeiro deles é desenvolver 100% dos KPIs prioritários no projeto da sala de situação da Anvisa que é um projeto que está sendo tocado em parceria entre a GGCIP e a assessoria de planejamento em que eu vou falar dele um pouco mais para frente então não vou falar agora quantificar o valor organizacional de 100% das iniciativas de dados prioritárias é uma dificuldade muito grande para a gente que é do setor público e inclusive se alguém tiver feito esse trabalho e quiser trocar experiência comigo estou disponível que é quantificar o valor das nossas iniciativas qual é o ROE a gente não tem muito essa questão do ROE do retorno do investimento então a gente precisa desenvolver uma metodologia para saber quantificar o valor cada projeto saber quantificar o valor que esse projeto tem para a missão da Anvisa para a instituição então a gente pretende se debruçar sobre isso para ter esse modelo de quantificação de valor e uma vez tendo isso a gente pretende também criar uma sala de gestão de dados em que a gente disponibilize todas as informações relativas aos nossos dados todos os nossos catálogos todas as informações de uso de projetos do valor do projeto do avanço desses projetos em relação a esse valor que ele está trazendo para a Anvisa esses são os nossos OKRs que a gente pretende chegar atingir até 2027 e que entendemos que com eles a gente também atende aqueles objetivos estratégicos que estão sobre nossa entre aspas responsabilidade eu vou abrir para a pergunta mas bem rapidinho porque a gente está bem atrasado não sei se também alguém tem uma pergunta sobre esses sobre esses sistemas sim a gente tem a política e faz parte da estratégia de dados implementá-la então a implementação da política é parte dessa estratégia então eles se complementam e a gente também busca ter uma estratégia de dados definida e aplicada porque isso também é um dos objetivos na verdade dos sete objetivos que a ferramenta de maturidade em dados analíticos que a gente está utilizando preconiza então a gente precisa ter isso também por isso que a gente também está fazendo o documento da estratégia Obrigado Obrigado Podemos seguir? Agora a gente vai falar dos projetos que nós já desenvolvemos até agora eu vou começar falando do primeiro projeto que é o painel da sala de situação que na verdade está em desenvolvimento a gente em parceria com a assessoria de planejamento a gente a assessoria de planejamento centra com as unidades de negócio ela é gestora do da cadeia de valor da Anvisa também e a ideia é mapear os processos os KPIs relacionados aos processos da cadeia de valor da Anvisa para que a gente possa disponibilizar isso tudo numa visão integrada por meio do da sala de situação eu não vou Temer desculpa eu não vou mostrar o painel porque como o tempo está corrido eu vou deixar só no slide mesmo eu ia mostrar o painel funcionando mas eu vou ter que passar mais rapidamente mas basicamente esse é a tela inicial do painel aqui a gente desculpa aqui a gente tem os macro processos da Anvisa e eles vão se quebrando pela cadeia de valor em subprocessos então aqui a gente tem os processos macro processos de primeiro nível os processos de segundo nível todos os processos de segundo nível da cadeia de valores estão aqui hoje a gente tem mapeados KPIs relacionados a esse processo que eu não consigo ler daqui que é realizar controle sanitário de produtos mas a gente pretende passar por todos esses processos inclusive indicando essa bolinha verde aqui as outras estão cinza ela vai ficar verde, amarela ou vermelha dependendo do do desempenho desse processo na verdade dos processos abaixo desse processo de segundo nível e no painel vai permitir hoje só permite para esse mas ele permite que se navegue por todos os processos então quando eu clico por exemplo nesse processo de segundo nível aqui ele abre o processo realizar controle sanitário mostrando os demais níveis não, desculpa realizar regularização de produtos mostrando os demais os níveis subsequentes hoje a gente tem KPIs mapeados para esses quatro níveis aqui eu vou só passar rapidinho para o realizar registro de produtos a gente tem desculpem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito nove KPIs já calculados para cada um desses KPIs a gente tem painéis específicos para regularização de produtos isentos a gente tem dois KPIs mapeados aqui já é o resultado real desse KPI calculado para alteração e renovação e cancelamento de regularização de produtos temos outros oito KPIs também já calculados e mapeados e para emissão de certificados e certificados e certidões de regularização de produtos temos dois KPIs calculados ao clicar nesses KPIs nessas caixinhas aqui a gente vai abrir painéis similares a esse aqui eles tem o mesmo padrão visual que a ideia é que a gente não ficar apresentando painéis totalmente diferentes um do outro a gente precisa ter a ideia foi ter um padrão visual único até para facilitar o entendimento então e para cada então KPI a gente define que cada um deles tem uma meta para aqueles que não tem uma meta específica a gente calcula a média histórica dos últimos três anos do período analisado a gente apresenta esses dados consolidados de todos os objetos de autuação os objetos da cadeia de valor e detalhado pelos objetos da cadeia de valor no caso da Anvisa são alimentos cosméticos dispositivos médicos medicamentos produtos fumígenos saneantes para cada um deles aqui a gente pode filtrar e clicar especificamente um deles e é claro que como todo painel ele vai filtrar ele vai agir de acordo com a filtragem e a gente sempre apresenta uma evolução histórica desse KPI com uma linha de tendência e um gráfico de comparação com outros indicadores por objeto e por objeto detalhado detalhando a informação temos hoje 22 painéis de KPIs prontos no painel da sala da situação a Aplan já mapeou diversos outros mas a gente não consegue acompanhar esse mapeamento porque a Aplan faz o processo de mapeamento definição das regras etc e a gente entra com o desenvolvimento dos KPIs só que esse desenvolvimento é um pouco mais letto do que esse mapeamento mas a gente está trabalhando muito bem em conjunto para chegar nesse objetivo de ter toda a cadeia de valor a automação dos KPIs da Anvisa relacionados aos processos da cadeia de valor agora eu vou passar para o Jônatas vou chamar o Jônatas aqui e o Paulo o Paulo Cota ele é o cientista de dados especialista contratado ele não estava aqui na época na hora que eu chamei o pessoal da equipe o Jônatas eu já apresentei e eles vão falar sobre os projetos primeiro sobre o portal de inteligência que a gente disponibiliza para os usuários da Anvisa no nosso SharePoint que é um integrador ou na verdade vai ser o integrador de todos os painéis e todos os serviços e todos os catálogos e todas as soluções de IA que a gente disponibilizar seja para o público interno ou para o público externo tudo vai poder ser acessado por por esse portal bom dia meu nome é Jônatas que o Anos comentou e nós somos a equipe técnica lá da Cegente e criamos esse portal de inteligência para poder colocar incluir todos os painéis cubos e bots chatbots que a equipe está criando ou o que a Anvisa passa para a equipe incorporar então está disponível atualmente interno no IntraVisa quem quiser acessar via esse QR Code também é possível isso só para quem é da casa mesmo então como comentei tem alguns tem três chats que são abertos ao público exemplo você consegue gerar código tem o da GGPS também que consegue isso os chats em si é aberto para todo mundo o portal de inteligência que não que é apenas interno então esse portal ele ele tem é um ambiente unificado de acesso aos serviços e produtos corporativos de dados e de inteligência artificial daqui da Anvisa como comentei incorporados pela Cegente para apoiar a inovação e a missão institucional então nós temos o bot DOU que são de publicações da Anvisa o bot lab que é informações técnicas que vão ajudar as áreas de TI o bot doc já de documentos no geral que ele traz algumas informações de análise de documentos o chat de GEPES que são de dados da da gerência geral de pessoas aqui da Anvisa então são dados sobre dúvidas de servidores aposentados e pensionistas e o bot bulas de informações sobre bulas de medicamentos e o COTA ele vai explicar um pouco mais cada um desses botes além desses que já estão aqui incluímos a sala de situação que o Anderson comentou então já tem o painel disponível para quem quiser acessar e testar então pessoal primeiramente prazer meu nome é Paulo vou falar um pouquinho aqui sobre o bot bula basicamente é um modelo como se fosse o chat GPT mas baseado nas bulas do bulário da Anvisa e com ele a gente consegue de fato tirar algumas dúvidas tempestivas mas basicamente ele não vai receitar medicamento ou vai prescrever algum medicamento exatamente porque necessita de um apoio de um médico de um profissional ele é capaz então de fornecer informações mais claras mais objetivas ele interpreta inclusive qualquer questionamento que você vai fazer dentro do no bot a gente vai chegar a apresentar não não né tá e a tecnologia dele é baseada totalmente aí nas LLMs né como se fosse de fato um chat GPT o BotDoc ele é de fato um ah pessoal qualquer dúvida podem me interromper tá gente não precisa esperar até o final então no caso do BotBula ele tá com a Lhama 3 tá e no caso do BotDoc que eu vou comentar agora ele também tá no Lhama 3 e a gente já também tá verificando se faz sentido usar o Lhama tá o BotDoc no caso da Anvisa ele é um gerador de bots então você entra loga e a partir daquele login você vai criar seu próprio bot e aí você adiciona qualquer tipo de documento lá vai treiná-lo e aí a partir desse treino tá você consegue pegar resumos usar né de fato as características do documento e conforme né você vai treinando ele com mais documentos ele consegue ir te respondendo conforme a necessidade lembrando esse bot ele tem um um limitador tá e esse limitador basicamente é de 200 megas por workspace ou né por bot tá e aí ele aceita PDF apenas tá ele foi lançado em março de 2024 hoje a interface dele é basicamente em tirar dúvidas ou fazer resumos ou até mesmo você consegue extrair uma API dele com base no no bot né que você treinou pra que possa ser usufruído em qualquer outro sistema de qualquer necessidade que venha a ter tá a ideia inicial dele é de fato simplificar então é primeiramente né tem informações que não podem ser subidas pra dentro do chat GPT então é um simplificador interno né e o outro ponto também que faz total sentido é como ele é um modelo Lhama 3 ele tem um poder de trazer contexto ou características desse é desses dados que facilitam ali o uso do dia a dia tá deixa só fazer um adendo em relação ao bot doc depois do do bot do chat de bulas a gente ganhou essa experiência em projetos set bot e a gente tentou buscar um projeto que pudesse atender a maioria da Anvisa pra que a gente não tivesse ali projetos tão específicos relacionados a cada assunto de petição e veio a ideia do bot doc que é uma alternativa pro servidor da Anvisa pra que ele possa colocar documentos restritos sigilosos etc treinar esse bot doc com ele e possa interagir com esses documentos seja lá quais forem esses documentos em PDF porque isso está instalado na nossa própria infraestrutura então a gente não corre o risco de vazamento de dados cada usuário tem sua própria workspace e nessa workspace ele pode criar quantos bots ele quiser e treinar esses bots com qualquer documento que ele quiser desde que esses bots sejam em PDF então foi uma alternativa pra usuário da Anvisa que não pode usar o chat de EPT ou de MNI ou qualquer outra IA pública com dados ou por documentos restritos até salientando o colega perguntou sobre qual modelo então todos os modelos são os de 7 bilhões de parâmetros então basicamente a gente usou de 7 bilhões porque fazia sentido não só para o recurso computacional mas também para as características que a gente precisava para esse modelo aí vem o chat do que é basicamente a gente captura as informações desde 1975 até os dias atuais referentes só aos documentos da Anvisa e no caso dele ali a gente meio que pega esses documentos e ensina para a LLM ela interpretar esses dados e de fato a gente consegue consultá-los e gerar algumas características ali referente a esse bot e aí no caso ele oferece de fato um apoio então qualquer área ela consegue chegar acessar e tirar algumas dúvidas referente inclusive opa eu passei e já estava no bot lab foi mal gente sem querer e aí a qualquer área ela consegue chegar no nível de ir lá verificar as publicações tirar algumas dúvidas e até mesmo extrair características como datas e etc mais um adendo desculpa a ideia deste chat ela foi originada na verdade de uma necessidade que a gente tem antiga de qualificação dos dados relacionados a publicação das decisões da Anvisa no D.O. hoje a Anvisa gera uma lista de publicação com todas as decisões relacionadas a registro de produtos alterações etc publica isso no D.O.U. e depois alguém manualmente tem que pegar essa lista entrar no sistema que é o DataVisa e cadastrar a data o número da publicação para cada produto para cada processo e a gente tem histórico e também tem uma questão do status das petições da análise dessas petições que também é manual então a gente tem um problema de petição que foi analisada teve a publicação da decisão do D.O.U. mas a pessoa não alterou a situação para dizer se foi deferido ou indeferido então a gente sabe que foi registrado mas não sabe se está deferido ou indeferido a gente tem caso que a gente sabe que foi deferido ou indeferido mas não sabe o número de data da publicação porque não foi registrado então um dos produtos também desse projeto já foi um extrator de dados do D.O.U. gerando uma tabela mesmo estruturada com informação de todos os expedientes publicados até hoje no D.O.U. com a data de publicação o número da publicação a informação de identificação de qual foi o diário não sei exatamente qual o termo que eu uso para isso e o resultado se foi deferido indeferido anuído etc e esse vai ser o nosso primeiro projeto de qualificação de dados a gente vai pegar esse vai discutir isso com a CCD quando ela for criada eu esqueci de falar mas a CCD ainda não foi criada ela já foi aprovada a portaria já está pronta e está em processo de publicação nas próximas semanas a gente vai ter a CCD criada e aí uma das primeiras ações que a gente vai fazer com a CCD é pegar esse resultado desse extrator bater isso com a base de dados do sistema e discutir um projeto de qualificação desses dados Boa É até só fazer um adeno aqui o Rodrigo que trabalhou Rodrigo eu não te vi cara vem cá é outro cientista de dados tem mais alguém da equipe aí gente? Então só nós dois o Rodrigo é outro cientista de dados sênior da equipe que trabalha junto com Cota e desenvolve boa parte desses bots junto com Paulo Cota também Então vamos lá pessoal o BotLab ele é um de fato é um bot que faz todo um processo de apoio aos servidores para poder gerar código tirar dúvidas de código correções de bugs e etc porque essa facilidade a gente evita com que ele coloque qualquer código dentro do chat de PT ou qualquer outro bot né externo a gente internaliza e deixa toda essa ferramenta esse poder de ferramenta para que o usuário ele possa de fato utilizar e hoje ele está tanto no nível de Python até o SQL né no futuro a gente pretende inclusive que ele faça conexões internas ali dentro dos bancos de dados e já gere também as queries isso é um futuro muito próximo tá e aí além disso ele visa também fazer essa autonomia então as pessoas elas podem acessar usufruir desse poder dessa ferramenta para que ela possa de fato tirar essas dúvidas tá mais algum sim o BotLab ele ele vai ser muito mais amplo né como o Cota falou a gente começou agora treinando ele com qual foi o site mesmo foi o ah foi o Stack Overflow com o conteúdo do Stack Overflow a respeito de programação né de linguagem de programação então nesse momento você consegue perguntar sobre código ele gera o código para a pessoa e a ideia que a gente tem dele é alimentar esse A também com os metadados do laboratório de dados depois se for o caso se for possível com os dados do laboratório de dados para que a gente chegue ao ponto de que a pessoa o servidor da Anvisa não precisa saber SQL não precisa saber Python não precisa saber nada e ele possa perguntar eu preciso da informação X e da informação Y na tabela criada aqui no meu sandbox gera o código para mim essa A vai gerar ele vai executar isso e vai poder criar seus objetos sem saber programação né em um momento mais futuro a ideia é que esse bot lab inclusive gera insights relacionados aos dados né ele vai ser alimentado também com os dados e aí a gente tem toda uma questão de restrição de acesso a informação que a gente vai ter que trabalhar mas nosso sonho né é que em algum momento eu também consiga já pedir para ele ir no banco e buscar informação para mim e até gerar insights com base nesses dados né dá o por exemplo quais são os outliers qual é a tendência que esses dados estão mostrando etc então o SIA vai ser capaz de fazer isso né pretendemos que seja nesse momento o que ela faz é gerar código a gente depois passa para os metadados e depois para os dados para que os servidores da Anvisa não precisem saber programação para poder usar o laboratório de dados exatamente aí agora nós temos o bot da GGPS né que de fato ele faz todo esse processo de assistência né aos servidores da Anvisa para poder tirar dúvidas ali referente a férias a licença e etc isso facilita muito porque basicamente as pessoas elas conseguem tirar as dúvidas de forma muito mais rápida muito mais tempestiva e aí facilita também não gerar um gargalo muito grande né de e-mails e etc para a área e isso facilita muito também para não só orientar mas também né determinar ali os procedimentos necessários ali então se tem que enviar a a licença médica para tal e-mail qual que é o e-mail se tem que fazer algum upload em algum site coisa do tipo tá igual eu comentei né que tem até os números aqui são 11 mil atendimentos em 2023 com 84% ali dos meios digitais né então consequentemente é isso é um facilitador porque aí a gente consegue agilizar o processo e esse processo de fato ele começa a ser um desempenho né de ter a resposta de forma muito mais automatizada tá ali tá respondeu completamente 48% das demandas na primeira interação então muitas vezes ali quando você faz um um processo de conversa dentro do bot ele vai te responder e vai trazer inclusive se for necessário ou e-mail ou site com a necessidade essa parte da trilha aqui pessoal são esses os projetos de IA que a gente tem que já estão desenvolvidos né até agora quero agradecer que a equipe né que desenvolveu esses projetos é uma equipe muito boa essa empresa que tá aqui com a gente é muito muito boa mesmo a gente a gente tem tido colhido bons frutos com eles pedir uma salva de palmas para eles por favor valeu gente obrigado esse chat da GGPS é um caso interessante gente porque assim ele só foi possível a gente implementar numa velocidade rápida a execução porque a própria GGPS tem toda a base de conhecimento relacionada da gestão de pessoas organizada então foi muito rápido fazer essa implementação né o dado organizado ajudou muito né então toda a base de conhecimento toda a parte administrativa e gestão de pessoas tava bem organizada então a gente conseguiu fazer com que isso fosse implementado de maneira acelerada né com relação com relação eu mencionei mais cedo sobre a plataforma de conhecimento como capital estratégico para a Anvisa nós fizemos uma tomamos uma iniciativa em 2022 iniciamos um projeto em 2022 que ele acabou se desobrando numa especialização em ciência de dados e inteligência artificial e pra gente foi muito interessante essa experiência que a gente começou com uma turma pequena né que hoje começamos com uma turma de cerca de 50 pessoas e hoje estamos falando de capacitar 160 pessoas né praticamente triplicamos aí essa essa perspectiva de entrega porque a grande questão é né como é que a gente vai induzir e fomentar a evolução rápida do conhecimento em ciência de dados na Anvisa então a especialização por si só a gente sabe que ela tem uma certa limitação sobre isso que é a própria forma de aprendizado né que ainda é essa forma um pouco mais convencional é professor sala de aula enfim e a gente sabe que os modelos de aprendizagem mudaram muito ao longo dos últimos anos né a gente inclusive com o advento da pandemia da covid-19 a gente viu que a gente conseguiu implementar ferramentas digitais de aprendizado de maneira muito efetivas né então o que nós fizemos falou assim ó vamos desenhar uma trilha de tal forma que a trilha esteja disponível para os usuários né que eles possam de acordo com a demanda e a sua necessidade não necessariamente cursar uma especialização uma trilha completa mas possam consultar por exemplo determinados pacotes dentro de uma trilha de conhecimento tá certo porque o que a gente observa isso porque muitas vezes não é incomum acontecer né começa um curso mas isso eu já sei isso eu já estou sabendo isso não mas isso eu não sei ainda então de acordo com a jornada de cada um que a gente vive com as diferentes possibilidades de aprendizagem a gente se interessa por um assunto vai a fundo em algumas coisas outras não ficam tão bem delineadas então nesse aspecto a gente está desenhando né desenhou a trilha e agora estamos trabalhando na elaboração dos cursos que a nossa ideia é deixar isso na plataforma digital o curso que está ali indicado como 1.1 já está disponível no ambiente AVA Visa inclusive está aberto para quem quiser fazer traz uma introdução geral do uso da solução de dados e a nossa ideia agora é desenvolver o restante da trilha e deixar disponível que depois posteriormente um desejo que a gente tem é que não necessariamente para uma pessoa ser especialista ela precise cursar uma especialização completa mas a depender do nível de aprendizado de maturidade dela ela possa ser certificada como especialista de acordo com o conhecimento que ela tem na trilha nós não temos aqui na Anvisa ainda a nossa universidade corporativa mas temos um projeto já caminhando para isso porque uma vez formatada essa universidade corporativa essa universidade terá capacidade inclusive de fazer a validação técnica de acordo com os requisitos estabelecidos pelo MEC para certificar que uma pessoa é especialista em determinada matéria sem necessariamente ter que ter enfrentado aquela jornada padrão professor falando aluno sentando copiando e anotando então a gente está pensando em outro formato mais dinamizado com relação a isso porque isso tende a favorecer a capilaridade do aprendizado eu estou falando isso porque é um cenário muito simples nós temos como eu mencionei mais cedo a gente regula quase 250 atividades econômicas não estamos falando só da Anvisa estamos falando inclusive das coordenações de vigilância de estados e municípios então quando a gente pensa nesse cenário que são milhares de pessoas milhares e milhares de pessoas atuando diuturnamente dentro da vigilância sanitária como é que a gente vai formatar uma trilha de aprendizado que possa ser de fato capitalizada dentro dessa agenda porque tem uma perspectiva se a Anvisa está altamente capacitada mas os estados e os municípios não estão o nosso modelo o nosso acostume vai ficar desequilibrado e dentro dessa agenda de conhecimento a gente não pode deixar ninguém para trás então o que a gente tem que fazer é desenvolver essa trilha de tal forma que seja mais fluida no processo de conhecimento então nós estamos desenhando isso hoje já temos o curso 1.1 está pronto disponível estamos estudando parcerias inclusive com o próprio Ministério da Saúde Fiocruz tem uma discussão em andamento sobre isso para a gente desenvolver essa trilha de maneira conjunta e é uma iniciativa interessante que essa trilha por exemplo para nós que atuamos na área da saúde a Anvisa não precisa desenvolver uma trilha um curso o Ministério da Saúde outro curso e a Fiocruz outro curso por exemplo é um curso só para todos então nós estamos fazendo esse desenho hoje essa discussão desse arranjo para ver como é que a gente otimiza esse processo que dá mais velocidade dá mais cadência para que as pessoas tenham disponibilidade de acessar cursos de acordo com a necessidade de cada ambiente de negócio e aí ao longo do tempo a nossa expectativa é essa de ter uma capacidade de certificar essas pessoas com esse modelo padrão tem o conhecimento você passa por uma avaliação técnica tendo conhecimento você fica sendo a receber essa certificação como especialista em ciência de dados então isso eu queria trazer para vocês Anderson a gente previu uma apresentação sobre as disciplinas específicas mas acho que a gente pode passar porque cada matéria dessa gente ela tem a especificação qual é o objeto que é tratada ela tem a especificação do que é tratado nisso bem naquele padrão ainda sobre o que eu vou aprender com esse curso e qual é o resultado final esperado quando eu passar por essa capacitação então cada um está delineado isso esse material está disponível está no portal da Anvisa se vocês quiserem ter acesso está disponível para vocês utilizar como consulta se quiserem também fazer o curso conosco fique à vontade está de portas abertas para vocês poderem fazer o curso e também estamos abertos para desenvolver parcerias conjuntas com a Ação Aís porque eu vejo que a gente não porque como a matéria ela é muito comum a gente não precisa ter esforços divididos para isso dá para a gente desenvolver algumas coisas juntos e disponibilizar para que a gente possa avançar o mais rápido possível essas questões de aprendizado em ciência de dados valeu agora a gente vai falar agora a gente vai falar dos projetos que estão em andamento eu vou falar bem rapidinho dos que a gente está desenvolvendo porque a gente tem que abrir espaço também para as unidades de negócio para um outro programa de startups estamos desenvolvendo uma IA para o processo administrativo sanitário em primeira instância a ideia é chegar ao ponto de automatizar a geração de uma minuta de decisão então a IA tem que ser capaz de avaliar as decisões anteriores relacionadas a um determinado processo e gerar uma minuta de decisão para que elas precisam só ser avaliadas pelo julgador e não precisam passar por todo o processo então ele vai auxiliar tanto na análise da jurisprudência entre aspas e até chegar ao ponto de escrever a minuta da decisão o mesmo processo também para a segunda instância do PAS e aí caso não é decisão agora é voto do relator do recurso um processo muito similar também para demais recursos administrativos que são aqui na Anvisa são tocados pela GGREC são projetos que estão em andamento hoje previstos para serem entregues até março ou abril do ano que vem um outro projeto que a gente está muito animado com é um gerador de imagens usando o Lhama também para que a gente nesse primeiro projeto piloto ele vai atuar para a geração daquelas imagens que ficam que ficam atrás das carteiras de cigarro é a Anvisa que gera aquelas imagens é um processo longo de alto custo com muito problema de copyright e por esse motivo a gente resolveu criar uma IA própria principalmente por conta dessa questão do copyright e é um projeto piloto para que a gente aprenda a trabalhar com IA generativa para a geração de imagens e possa aplicar isso em outros projetos no futuro e agora eu vou passar para os projetos descentralizados de inteligência artificial que estão sendo desenvolvidos lá no fim se der tempo eu vou abrir para perguntas porque a gente apresenta todos é um projeto de startups um programa de startups que foi iniciado aqui na Anvisa o Arthur falou sobre ele no início da sua fala a gente tem quatro projetos que estão rodando um deles está na ZGCIP o primeiro deles está sendo chamado de avalia avaliar que trata da avaliação automatizada dos pedidos de concessão de autorização de funcionamento de empresa a Anvisa recebe em torno de seis a oito mil desses processos todo ano e é um tipo de petição é o nosso primeiro projeto de análise de petição para chegar a um resultado a uma decisão ou apoiar ou otimizar essa decisão então esse projeto ele prevê a automação dessa análise de concessão de autorização de funcionamento de empresas eu vou passar rapidamente por ele porque a pessoa da unidade responsável por esse projeto não pôde vir aqui hoje e como a gente tem vários outros projetos eu vou passar para o próximo projeto que é o chatbot de atendimento ao público vou chamar a Lúcia que é a coordenadora da CGTAI que é a coordenação desculpa deu branco coordenação de transparência e atendimento ao público que faz parte da que está vinculada à Digesip também bom dia pessoal meu nome é Lúcia eu coordeno a área de gestão da transparência e acesso à informação da Anvisa e essa área ela integra a gerência geral de conhecimento informação e pesquisa esperar ele colocar bom esse projeto faz parte de um processo seletivo que foi feito uma parceria e a Anvisa participou com a FINEP ENAP e o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação ele começou em 2023 com previsão de término em 2025 o projeto é a automação de atendimento ao cidadão com inteligência artificial a gente chama de projeto setbot aí só para vocês terem uma ideia do contexto que a gente trabalha na Anvisa agradecendo a equipe da CGINT o Jonathan e o Anderson que desenvolveram esse painel que a gente vai disponibilizar agora na Intravisa como vocês podem ver a gente tem uma demanda enorme de atendimento ao público esses dados são do ano de 2023 então no ano de 2023 nós recebemos 303 mil protocolos de atendimento ao público nós temos vários canais de atendimento o call center um fale conosco que é um formulário eletrônico temos o web chat temos o módulo de acesso a informação da plataforma fala BR que também é respondido por nós e o SIC presencial opa é para cá bom para dar conta de todos esses atendimentos a gente tem uma estrutura na Anvisa que o atendimento ele é feito em quatro níveis o usuário ele demanda para o nível 1 que é de uma central de atendimento da Anvisa então o nível 1 da central de atendimento hoje ele atende o 0800 e o Webmail quando a gente implantar o chatbot o chatbot como vocês podem ver vai ser o nível 0 no caso vai ser o nível 0 então o usuário o primeiro contato que ele vai ter vai ser com o chatbot no caso do chatbot não conseguir responder a pergunta automaticamente ele vai ser atendido pelo teleoperador de nível 1 da central os outros níveis são os outros canais de atendimento que é o formulário eletrônico fale conosco o módulo de acesso à informação da plataforma fala BR e o contact us que é um formulário específico para estrangeiros e o SIC presencial esses canais já são atendidos pelo nível 2 da central de atendimento que ele busca as respostas numa base de conhecimento que nós temos e no caso dele não conseguir a resposta nessa base de conhecimento é acionado o nível 4 que aí já é a unidade organizacional responsável por aquele tema o objetivo é nunca chegar na unidade organizacional para que os nossos servidores consigam trabalhar sem ter que interromper e fazer o atendimento ao público no caso a CGTAI é o nível 3 que faz o monitoramento entre a central de atendimento e a área técnica da Anvisa então a ideia do chatbot é iniciar esse nível de atendimento no nível 0 a ideia do chatbot o robô ele vai ser responsável por receber a demanda do usuário vai enviar para uma rede neural que já passou pelo processo de aprendizagem de máquina estará plenamente apta a responder as perguntas do usuário no começo para vocês terem ideia da velocidade que a gente hoje em dia está trabalhando nós começamos em junho de 2025 e foi proposto o algoritmo BERT que fala e já teve necessidade de mudar para esse algoritmo Lhama que é muito melhor do que esse BERT estamos falando de dois anos só de mudança já tivemos que mudar a arquitetura do sistema o sistema será dividido em micro serviços então eu não entendo nada de informático vocês que entendem para a gente é algo simples mas para a gente é só o meio para responder tudo o que a gente precisa agora o que é bacana para nós que vamos trabalhar com chatbot aí da área da CGTAI gente é que aqui ele foi desenvolvido da seguinte forma nós mesmo da área de gestão da transparência e atendimento ao público vamos poder montar o fluxograma de atendimento do chatbot eu não vou precisar pedir para a área de informática fazer isso para mim então aí eu consigo pegar né lá pergunta tem lá pergunta indagação enfim eu consigo mexer essas caixinhas e eu mesma vou montando o fluxo de atendimento do chatbot tá atualmente qual é a situação do projeto já foram estabelecidos os fluxos e o diálogo com o modelo de inteligência artificial solicitamos essa autorização para a FINEP para alterar o algoritmo do BERT para o Lhama os próximos passos em termos de análise de dados vai ser implementado implementação da análise avançada para insight em tempo real a interface adoção de interface mais intuitiva e acessível além de ser responsiva para dispositivos móveis também né colocar no WhatsApp integração conexão com outras plataformas de comunicação da Anvisa então esse mês por exemplo a gente está passando a documentação do nosso sistema de atendimento e do GovBR para a startup para ela poder fazer essa integração né e vai entrar na parte de testes automatizados né de todas as funcionalidades do sistema paralelamente a isso nós estamos mudando a estrutura hoje da nossa base de conhecimento que atualmente ela é o IK nós estamos passando para perguntas e respostas para facilitar para o robô né e a ideia é que em junho até junho de 2025 ele já esteja já esteja disponível a todos os usuários dos serviços da Anvisa tá é isso obrigado eu vou chamar agora a Alessandra da GGFIS ela vai apresentar o desafio 2.3 bom dia a todos meu nome é Alessandra eu estou representando a gerência geral de inspeção e fiscalização sanitária a gente trouxe aqui hoje duas experiências que envolvem o uso de ferramentas de inteligência artificial a primeira que eu vou apresentar na verdade é o Epinet e depois eu falo do desafio 2.3 que a gente está desenvolvendo também nesse escopo do edital de seleção pública de startups que já foi apresentado o 2.2 o 2.1 também é da GGFIS mas enfim então vamos começar dar um passo atrás a gente vai começar pelo Epinet que é o que é o projeto de exclusão de produtos irregulares da internet então é aí a aplicada fiscalização de produtos e aí só para falar do contexto a gente a gente teve um bonde de oferta de produtos sujeitos a vigilância sanitária na internet nos últimos anos e com a pandemia isso ainda tomou uma proporção maior ainda e a gente vinha percebendo que as medidas que a gente adotava a fiscalização manual a busca manual site URL a URL era muito pouco eficiente porque a gente poderia até fazer uma ação para retirar aquele anúncio de veiculação desculpa mas a gente não tinha às vezes recurso para voltar e certificar que aquele anúncio tinha realmente sido descontinuado e não tinha retornado então essa pouca eficiência também era um contexto que a gente estava lidando já há um tempo e a gente então tinha necessidade de atuar de forma proativa era também um compromisso que a gente tinha para ser reconhecida como uma autoridade pela OMS e também para cumprir a missão da Anvisa de proteger e promover a saúde da população então a gente a gente tinha esse cenário por exemplo em 2021 a gente fez 1.600 ações de fiscalização na internet e no ano seguinte que foi o primeiro ano que a gente teve de ação do Epinet a gente passou para esse número que foi impactante de 1.600 ações para 85 mil ações sendo que essas 1.600 a gente não conseguia voltar lá para verificar se realmente estava fora da internet ou não aquele anúncio então foi um resultado impactante e como é que a gente chegou lá primeira coisa esse projeto opa desculpa esse projeto ele foi estar sendo desenvolvido desde dezembro de 2021 é uma parceria com o PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e aí a gente contratou uma empresa que já tinha uma ferramenta de monitoramento de ativos monitoramento de riscos digitais na internet e essa ferramenta foi customizada para essa aplicação no contexto da vigilância sanitária então é uma ferramenta que utiliza buscadores automatizados e então e critérios de machine learning para buscar capturar na internet possíveis anúncios irregulares e aí a gente vai rastrear milhares de fontes 24 horas por dia 7 dias por semana como é que a gente faz isso? a gente tem nossos ativos a serem monitorados que são os termos de interesse para a vigilância sanitária por exemplo a gente teve um caso recente de um um peeling de fenol que levou a óbito de um paciente de um usuário então a partir de então a gente inclui que esse termo fenol e peeling ele deve ser rastreado para que esses anúncios esses possíveis anúncios não sejam mais veiculados então eles são termos de interesse que são os nossos ativos a serem monitorados e aí a gente coloca regras de inclusão e exclusão para que esses robôs automatizados esses buscadores automatizados possam lá na internet classificar se é realmente um anúncio por exemplo como ter saúde um livro como ter saúde plena e boa forma isso não está associado a venda de um produto por exemplo então isso seria um anúncio a ser excluído só estou dando um exemplo aqui bem por cima de vários critérios que é diversos critérios que a gente tem inclusive a gente não divulga quais são os critérios para que evitar de que algum usuário possa usar isso para impedir a nossa busca e hoje a gente tem 600 quase 700 termos sendo monitorados diariamente e a gente tem duas etapas de validação uma baseada nessas tecnologias de machine learning e outra humana feita por especialistas dessa empresa que a gente contratou para realizar o serviço que a gente chamou aqui internamente de epnet então o processo em geral é assim bem superficialmente a gente tem um termo de interesse e aí varia uma situação de crise que a gente tem como o fenol que eu falei ou algumas resoluções que a gente publica que proíbem a venda de determinado produto então isso passa a ser um termo de interesse para a gente o nome daquele produto a gente define quais são as regras que farão com que os buscadores incluam ou não aquele anúncio como irregular então a gente faz essa busca esse monitoramento 24 por 7 a gente identifica e valida a irregularidade e essa ferramenta aí que tem um diferencial para a gente ela solicita ao domínio ao responsável pelo site automaticamente o take down que é o que? a descontinuação daquela URL ela solicita por via via e-mail o e-mail automatizado para aquele responsável que vai receber uma comunicação extrajudicial falando olha a gente identificou que tal URL é irregular por exemplo porque você está vendendo anunciando um suplemento alimentar que está com uma alegação terapêutica por exemplo emagrecimento ou um shampoo que está alegando que previne queda de cabelo então são propriedades terapêuticas que só poderiam estar vinculadas a medicamentos então esse só para dar um exemplo do tipo de irregularidade que a gente detecta e aí esse responsável pela URL recebe essa comunicação e ele tem que retirar o conteúdo da internet e a gente fica monitorando então de tantos em tantos dias a ferramenta ela vai lá e busca se a gente se o pedido foi atendido ou não e aí como é que a gente está hoje a gente já pediu mais de 240 mil take downs a gente tem uma taxa de sucesso bem é importante bem positiva 98% atendem nossas solicitações o tempo médio que a gente tem para enviar a primeira notificação desde que a gente detecta a irregularidade que a detecção é detecta e a lida é de 21 minutos e em média 4 dias e 5 horas para aquele anúncio ser retirado da internet outro outro número que é bastante importante para a gente que a gente fez uma estimativa em termos de valores em reais que deixaram de ser investidos usados para comprar produtos irregulares na internet então a gente fez aqui um cálculo usando um ticket médio de 77 reais por anúncio e 10 vendas por anúncio e a cada 204 mil solicitações representariam 157 bilhões de reais que deixariam de ter sido usados para às vezes adquirir a população adquirir um produto que poderia representar risco para a saúde dele e aqui só para mostrar a gente tem um painel que está disponível na internet para quem quiser acessar que tem explicações gerais do projeto e os números atualizados ele está indexado no google então é só colocar epnet anvisa que você já vai ter esse primeiro resultado aqui opa que é o aí você entra aqui nesse painel que você visualiza quais são os grupos que tem mais notificações enviadas ou seja aqueles que a gente detecta mais anúncios irregulares e hoje o campeão é suplemento alimentar que realmente é um contexto que a gente está vivendo hoje em dia da saúde busca pelo corpo enfim então são essas questões que estão representadas aqui no que a gente acha na internet então é isso agora sim eu vou falar do projeto do desafio 2.3 do edital que a gente está participando que é via FINEP que selecionou uma startup por meio de chamamento público para resolver problemas do poder público por meio de soluções de inteligência artificial e o nosso é avaliação do risco sanitário então é aplicada a gestão de risco e monitoramento da conformidade de empresas e produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária e aí eu estou falando de medicamentos produtos dispositivos médicos alimentos cosméticos enfim todos esses produtos que hoje estão no escopo de atuação da gerência geral de inspeção e fiscalização sanitária então só para dar um contexto bem breve a gente tem um elevado número de empresas fabricantes de produtos desses produtos que são regulados pela Anvisa só para medicamentos a gente tem mais de 2 mil empresas sendo que 1.600 são localizadas fora do território brasileiro e então imagina o esforço que a gente tem para cada 2 anos que é o período estabelecido que elas tem que passar por uma avaliação se elas quiserem produzir produtos a serem comercializados no país então elas tem que passar por essa avaliação que a gente chama de certificação em boas práticas de fabricação e aí e para essa avaliação hoje feita de forma pontual ela precisa um especialista precisa avaliar um elevado número de informações consultar diversas bases de dados e hoje também então isso fica sujeito um pouco a experiência de cada especialista né qual fonte que ele consulta de acordo com a sua experiência pregressa e aí a gente no contexto das novas tecnologias a gente sabe que a IA tem essa capacidade de processar e buscar padrões e aprender com dados do passado para poder estimar o futuro comportamentos no futuro especialmente machine learning então a gente fez essa pergunta lá no todo no processo de selecionar as startups e detalhar esses desafios será que é possível prever ocorrência de problemas que são para a gente hoje não conformidades dentro desse contexto de certificação de boas práticas a gente busca identificar as não conformidades que as empresas possam estar enfrentando e realizando enfim a partir da análise dos dados disponíveis e esses dados são um conjunto enorme de bases que a gente tem de regularização de produtos de notificação de eventos adversos de agências internacionais de agências outras agências internacionais dados de análises fiscais enfim então a gente tem uma gama de dados que envolve todos os produtos e essas empresas será que a gente conseguiria chegar a uma a uma uma capacidade de predizer né o que que ocorreria com aquela empresa e aí a gente é né com esse projeto a gente buscava melhor maior assertividade da das nossas análises ou seja e também assertividade no empenho dos recursos né da gente direcionar recursos para aqueles aquelas empresas que realmente precisariam de receber uma ação da vigilância secretária uma inspeção uma enfim uma ação direcionada então a gente queria direcionar melhor os nossos recursos a gente queria também ter um monitoramento contínuo né dessas empresas não precisar de a cada dois anos ficar fazendo todo esse processo de coletar dados e a gente queria ter reduzido o tempo de análise desde que esses pedidos né de certificação que é por meio do qual a gente avalia se a empresa está apta ou não a produzir determinado produto fosse reduzido e como que a gente é está fazendo isso porque esse projeto iniciou em julho em junho de 2023 e vai até junho de 2025 né então a gente está um pouco mais da metade do projeto então a gente colocou aí na mesa diversas variáveis né das diversas bases que a gente tem que vocês podem imaginar que são inúmeras a gente reuniu tudo num repositório só um data lake que a gente que eles chamam e construí ainda não chegamos nesse ponto mas a gente vai construir dashboards que vão fazer esse monitoramento contínuo da performance vamos dizer de cada empresa a partir de na entrada de novos dados nas nossas bases então assim a gente para isso né para isso acontecer a gente define o target que é aquela variável que a gente quer predizer que a gente quer identificar o comportamento dela no futuro a gente aplicou protocolos de machine learning avaliou né avaliar métricas refina variáveis porque o modelo né de machine learning tem que fazer sentido né do ponto de vista do negócio não é que o modelo vai ser repassado para a gente a gente não vai fazer essa crítica então a gente tem que trabalhar nessas variáveis que a gente considerou que foram no início do processo cerca de 500 então vocês imaginam a complexidade desse modelo e aí a gente está a todo momento buscando enriquecer os dados buscando novas bases que possam melhorar esses modelos melhorar a capacidade de performance do modelo e aí a gente aplicou modelos de machine learning nesse caso aí é o CV3 né que é um modelo específico que a gente achou os melhores resultados ele faz uma validação cruzada e divide a amostra em três três vezes enfim é um modelo que eu também não vou saber explicar com detalhes não mas se tiverem dúvidas depois a gente pode perguntar para os especialistas e aí o resultado que a gente chegou que é bem interessante é que a gente conseguiu separar na nossa amostra de processos que a gente já analisou desde 2000 enfim a gente tem uma base histórica bem grande a gente conseguiu separar a partir desse algoritmo de predição do risco sanitário com considerável confiabilidade as empresas que representariam maior risco que teriam que teriam uma nota a partir dessa aplicação do modelo menor então essas aqui teriam maior risco das que teriam menor risco e aqui está a probabilidade de cada um dos novos processos entrarem estarem representados nessa amostra também aqui é só uma visualização de como seria a saída desse modelo para a gente e aí o dashboard seria mais ou menos esse layout a cada nova entrada a cada novo input que a gente não definiu a periodicidade ainda que depende dessa reunião de todos os dados da transformação dos dados a gente tem uma visualização a qualquer momento daquele score daquela nota de uma determinada empresa que pode aí gerar alertas enfim uma série de ações que a gente poderia fazer a partir desse acompanhamento diário então é isso são essas duas experiências que a gente está tendo hoje na gerência geral de inspeção e fiscalização e qualquer dúvida a gente pode conversar a gente vai ter agora a última apresentação antes do encerramento é um vídeo que a unidade não pôde estar aqui hoje ela gravou a apresentação no formato de vídeo tá dez minutinhos e depois a gente tem o encerramento do evento tá só uma informação enquanto ele está colocando o vídeo até a semana que vem a gente vai pegar todos os e-mails inscritos e preparar uma espécie de dossiê com todos os documentos links de acesso que sejam abertos ou não as apresentações e passar para todo mundo por e-mail bom dia a todos o meu nome é Letícia sou especialista em regulação e vigilância sanitária da Gegemon e em nome da Gegemon agradecemos o convite para estarmos aqui hoje compartilhando a nossa jornada na estratégia de dados IIA nós vamos compartilhar aqui hoje duas iniciativas que estão sendo lideradas pela Gegemon no que se refere à estratégia de dados IIA essas iniciativas visam superar algumas dificuldades do contexto pós-mercado brasileiro mas especificamente com relação aos nossos sistemas e as nossas capacidades de identificação de eventos adversos e queixas técnicas dos produtos e serviços regulados pela ONUSA então hoje a gente tem um cenário de diversos sistemas para receber essas notificações a depender do tipo de produto ou do tipo de serviço nem todos os temas e produtos regulados pela ONUSA permitem a notificação tanto pelo cidadão quanto pelos profissionais de saúde alguns desses sistemas são ultrapassados o que nos causa alguns problemas tecnológicos e por fim são sistemas que basicamente não tem automatizações eles só permitem a elaboração de relatórios e não possuem análises mais aprimoradas das informações que são recebidas então a gente tem liderado duas iniciativas que são essas que estão na tela o Enotivisa e o desafio IA e vamos compartilhar aqui hoje com vocês o Enotivisa em primeiro lugar ele é uma iniciativa que está sendo desenvolvida em colaboração com o MGI dentro do projeto da startup Gov.br a ideia é que o MGI nos disponibiliza um time para fazer o desenvolvimento de um sistema inovador e que tem impacto a ideia é que os módulos sejam entregues à medida que o sistema vai ficando pronto e também que esse sistema seja aprimorado por feedback então à medida que ele é usado são identificadas oportunidades de evolução e essas alterações são implementadas então nesse contexto que foi desenvolvido está sendo desenvolvido o Enotivisa a ideia dele é que o cidadão faça a notificação da Anvisa essa notificação chega direto para a empresa essa empresa avalia a notificação e responde diretamente ao cidadão a Anvisa monitora essas notificações e esse fluxo de comunicação e atua quando é necessário então o Enotivisa ele já chegou a um ponto que ele está em produção para alguns tipos de produtos então essa é a interface dele dentro do portal da Anvisa ele tem a carinha de outros serviços disponibilizados pelo governo federal desde junho de 2022 foram feitos diversos lançamentos e foi iniciado o lançamento do módulo de testes COVID passando pelo lançamento dos módulos de saneantes cosméticos e produtos de higiene e nesse mês de setembro o módulo de dispositivos médicos para outubro a gente vai lançar o módulo de alimentos então vai completar quase que todas as categorias de produtos regulados pela Anvisa além desses grandes lançamentos nós produzimos algumas ferramentas adicionais dentro do sistema dentre elas o login usando o cadastro único GOV.BR que é um mecanismo de cadastro que o cidadão já está habituado nós incorporamos dentro do Enotivisa o chatbot da Anvisa ele está incluído no aplicativo mobile também da Anvisa foram elaborados especificamente para a Anvisa e para as vigílias sanitárias locais os módulos de detecção de sinais e investigação e aqui eu vou explorar um pouquinho mais para frente o que esses módulos possibilitam e vou mostrar como é o avanço com relação ao que a gente tem hoje e por fim esses dados que estão sendo recebidos no Enotivisa estão sendo integrados no Power Center de forma que aí eles vão estar disponíveis para que as áreas técnicas customizem as diferentes análises que sejam de interesse então aqui eu já vou começar a trazer umas ferramentas de ciências de dados que estão previstas no Enotivisa e já estão em operação na verdade a gente já na das primeiras telas a gente consegue perceber o perfil de notificações ao longo do tempo e agora que já fazemos meses que o sistema está em uso nós estamos começando a receber um aumento de notificações o sistema permite uma análise já automatizada das queixas relacionadas à empresa dentro de cada empresa quais são os produtos objetos de queixas técnicas e eventos adversos e conseguimos ainda pormenorizar essa informação até o lote então o sistema dá hoje uma informação bastante visual dos eventos adversos queixas técnicas associadas a cada empresa nós conseguimos também ter uma visualização das notificações ao longo do território nacional que permite identificar se algumas notificações estão ocorrendo apenas em determinado território ou se algo que está acontecendo por todo o país a ferramenta de ciência de dados desenvolvida dentro do Enotivisa também permite a detecção de sinais um pouco mais visual uma nuvem de palavras que nos mostra quais são as principais notificações recebidas no sistema temos também uma análise de correlação então a partir dos dados recebidos o sistema faz uma correlação entre um determinado tipo de produto e quais são os principais eventos adversos associados a ele aqui eu trouxe a inteligência artificial que está inserida dentro do Enotivisa que foi incorporado o chatbot da Anvisa ali dentro do Enotivisa só que nós conseguimos remanejar a interface então ao invés de ter essa interface que é o que a gente conhece a gente desenvolveu uma nova interface específica para as notificações então automaticamente o chatbot percorre as notificações recebidas para responder as perguntas que os servidores da Anvisa tenham com relação àquele conjunto de dados e por fim apresento aqui o módulo de investigação que está disponível tanto para a Anvisa quanto para as vigilâncias sanitárias locais esse módulo permite que a gente combine várias notificações dentro de uma mesma investigação atribua o nível de prioridade para essa investigação e atribua também qual é o servidor responsável a vigilância sanitária local tem acesso a esse módulo como eu disse e eles também têm acesso a um chat por meio do qual eles podem nos enviar mensagens diretamente para a Anvisa para qualquer dúvida ou para envio de qualquer tipo de informação adicional relacionada àquela investigação então vai ser uma ferramenta bastante importante para as visas locais para que elas atuem em outro local nas empresas fabricantes de produtos regulados pela Anvisa em andamento a gente tem a finalização da entrega do módulo de vigilância sanitária nós vamos incorporar as notificações do Notivisa dentro do eNotivisa apenas para leitura para que a gente tenha um conjunto de dados importante ali dentro do sistema temos feito evoluções constantes no módulo de detecção de sinais estamos desenvolvendo o módulo de dispositivos médicos para empresas e serviços de saúde e também estamos na etapa de levantamento de requisitos para desenvolver o módulo de serviços de saúde para que seja recebida as notificações dos cidadãos a gente ainda tem bastante coisa a ser feita aqui são algumas das possibilidades que temos em mente a receber as queixas técnicas de medicamentos seja pelos cidadãos quanto pelos estabelecimentos e profissionais de saúde integrar o eNotivisa com o Vigimed para que a gente possa usar as ferramentas de ciências de dados do eNotivisa nas notificações de eventos adversos de medicamentos recebidas pelo Vigimed fazer o módulo de notificação pelas empresas para os produtos cosméticos saneantes e produtos de indian ampliar a possibilidade de recebimento de notificações para emoderivados e para serviços e por fim integrar o eNotivisa com os alertas sanitários então a ideia é que aos poucos a gente vá concentrando essas atividades de queixas técnicas e eventos adversos somente no eNotivisa paralelo a esse desenvolvimento nós temos em andamento no GGMOM o projeto dentro do desafio IA esse é um projeto financiado pela FINEP em parceria com uma startup que chama Lives Hub e o objetivo desse projeto é o uso de inteligência artificial para fazer o aprimoramento da nossa detecção de sinais seja por meio da detecção de uma inteligência artificial que seja capaz de identificar as notificações de maior risco por exemplo essa inteligência que consiga ler as notificações e identifique eventos adversos que não são previstos em bula então essas são notificações que a Anvisa teria que tratar com uma maior prioridade uma vez que tem mais risco ou por meio de uma IA que consiga analisar outras notificações além das que a gente recebe como por exemplo notificações recebidas pelos diferentes sistemas do Ministério da Saúde e que consiga identificar quais aquelas notificações são de interesse sanitário a ideia é que depois essa inteligência artificial que está sendo desenvolvida no contexto do desafio IA seja inserida dentro do E-Notivisa para que tudo isso seja colocado em prática a gente tem uma série de desafios uma curva de aprendizado tanto da equipe que desenvolve o sistema quanto de nós da Anvisa que fazemos o acompanhamento desse trabalho isso requer conhecimento e acompanhamento de projetos em ciência de dados IA outra dificuldade é a escassez de pessoal que a gente todos aqui estamos habituados mas que de fato prejudica o andamento de qualquer projeto e por fim a disponibilidade de infraestrutura por exemplo falta de software para prototipação e falta de GPU e destaco aqui a necessidade para que a gente tenha disponível GPU porque só a partir desse tipo de infraestrutura que a gente consegue trabalhar com modelos de inteligência artificial mais avançados e que vão dar uma resposta mais aprimorada e mais assertiva para a Anvisa apesar desses desafios a gente tem alguns avanços reais que o Enotivisa possibilitou o primeiro deles que é um atendimento direto e com foco no cidadão a automatização de detecção de sinais e resposta da empresa isso a longo prazo conforme a gente receber mais notificações o sistema vai ser cada vez mais capaz de fazer essa detecção de sinais o Enotivisa foi o primeiro sistema da Anvisa totalmente aderente a LGPD a Lei Geral de Proteção de Dados nós incorporamos tecnologias do MGI e a metodologia do trabalho das startups ou seja o método ágil o que permitiu que a gente avançasse em vários módulos e fôssemos entregando à medida que eles ficavam prontos aqui aqui é uma tela para compartilhar e conhecer o trabalho de todos que estão envolvidos no projeto obviamente nem todos estão aqui pessoas que apoiaram mas aqui essencialmente são as pessoas que estiveram mais presentes nesse desenvolvimento e se não fosse elas esse projeto não teria saído do papel então na verdade de mão a gente deixa aqui um agradecimento era isso que a gente tinha para apresentar basicamente o Enotivisa e o Desafio IA são iniciativas que vão permitir o aprimoramento do monitoramento pós-mercado ao longo dos próximos anos obrigada bom vocês puderam observar que boa parte desses projetos inclusive é com foco diretamente no cidadão combate a desinformação assegurar que não tenha acesso a produtos não regularizados então há uma série de iniciativas que a Anvisa tem colocado em prática para que a gente possa manter de maneira preventiva a saúde da nossa sociedade em patamares aceitáveis pessoal o que a gente trouxe para vocês hoje algumas agendas alguns pontos os quais a Anvisa tem trabalhado quero que em nome da diretoria colegiada agradecer a participação e a presença de vocês há uma série de desafios ainda que estão impostos para nós isso é uma jornada estamos de uma maneira muito tranquila compartilhando com vocês a gente está no começo dessa jornada há um desafio enorme frente a isso a Anvisa hoje faz assento de principais discussões regulatórias no mundo eu acho que isso para a gente é muito relevante quando a gente traz algumas situações dessas que tem um impacto inclusive internacional então nós estamos numa jornada de crescimento amadurecimento dessa matéria e a nossa perspectiva futura é cada vez mais trazer novas tecnologias para que a gente possa diminuir o tempo resposta de forma a assegurar a melhor qualidade de vida para o cidadão sabemos que isso é um desafio porque isso quando a gente fala sobre exposição a produtos por exemplo que possam comprometer a saúde do indivíduo quanto mais tempo necessitemos de uma tomada de decisão mais a situação pode ser agravada do ponto de vista de saúde coletiva então o que a gente está fazendo agora é encurtando esse tempo e as metodologias que a gente vai implantar daqui para frente com foco diretamente no cidadão para gerar uma boa resposta num tempo mais hábil de forma que a gente possa ter subsítios para a nossa diretoria colegiada tomar a melhor decisão mais uma vez agradecer em nome da diretoria colegiada a presença de vocês reforçar que estamos para os colegas que nos visitaram hoje foi um prazer recebê-los aqui estamos de portas abertas estamos cientes de que boa parte desses desafios nós não precisamos enfrentar e superar sozinhos podemos sim discutir podemos conversar podemos construir juntos porque sabemos que algumas situações como até mesmo do ponto de vista de decisões aprendidas nós podemos compartilhar para que a gente possa encurtar alguns caminhos mas lembrando que essa é uma agenda em defesa do Estado brasileiro que a gente precisa trazer melhores ferramentas melhores componentes para que a gente possa gerar a melhor resposta do Estado frente às necessidades da sociedade é um aprendizado não tem resposta pronta não tem bala de prata temos que estudar nos debruçamos sobre isso e quanto menos a gente tiver que gastar em questões operacionais melhor porque teremos condições e tempo de discutir as situações complexas as quais a nossa sociedade requer isso não é uma especificidade somente do Brasil isso é do mundo mas a gente está caminhando para ter mais fôlego mais energia para que a gente possa desenvolver novas ferramentas novos serviços mais otimizados para a sociedade quero desejar um bom amor para vocês uma excelente continuidade de dia e foi um prazer recebermos aqui uma boa tarde obrigado